Fazendo questão de que a TV Assembleia transmitisse a nossa audiência como, de fato, era a regra. E como ela estava cobrindo o outro evento, eu estabeleci uma negociação com a Casa para que a gente pudesse garantir que essa regra fosse cumprida na nossa audiência pública. Então, uma boa tarde para todos e todas. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater em audiência pública a luta antimanicomial sobre a perspectiva do movimento feminista e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas. A senhora Melissa Oliveira, psicóloga, pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e organizadora do livro Luta Antimanicomial e Feminismos, Discussões de Gênero, Raça e Classe para a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Seja muito bem-vinda, Melissa. A senhora Clotilde Aparecida Nunes Andrade, representante da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia. Bem-vinda, Clotilde. Marta Soares, ativista da luta antimanicomial e referência para a experiência do suricato. Muito bem-vinda, Marta. A senhora Eliane de Souza Pimenta, psicóloga da Rede de Saúde Mental de Contagem e coordenadora do curso de psicologia da UNA Barreto, que eu tive a oportunidade de encontrá-la na passeata. Bem-vinda, Eliane. Tantan, não é? Como é que chama? Liberdade, ainda que Tantan. Ainda que Tantan. Ana Marta Loboski, médica... Loboski, desculpa. Médica ativista da luta antimanicomial e psiquiatra do Centro de Referência em Saúde Mental Infantil da Criança e do Adolescente, Sersami. Bem-vinda. Ana. E, por último, a senhora Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais e da coordenação da Comissão Estadual da Reforma Psiquiátrica, representando o Conselho Regional de Psicologia. Muito bem-vinda, Lourdes. Eu queria, antes de passar a palavra para as nossas convidadas, nós temos alguns moradores aqui, quatro? Cinco? Quatro de contagem. Eles estavam querendo usar o microfone para dar um depoimento sobre uma realidade que eles estão vivendo lá no município. Eu vou abrir inicialmente para vocês, no máximo até cinco minutos, dá para vocês se posicionarem. Tem mais alguém que quer usar a palavra antes das nossas convidadas para poder fazer alguma indagação, algum posicionamento? não? Pois não? Você, por favor, se identifique, para que a TV Assembleia possa gravar e as pessoas lá em contagem e em Minas Gerais vão estar te ouvindo e assistindo. Boa tarde a todos. Meu nome é Simone, eu sou do norte de Minas, moro em contagem e vou fazer um pequeno relato de toda a história que estamos vivendo em contagem, uma história bem complicada de se entender. No ano de 2003, devido à falta de recursos para o tratamento e estrutura da família, decidimos buscar recursos financeiros em contagem. Sendo atendido no Hospital Galbo Veloso, foram várias internações sem sucesso. A partir daí, o paciente foi encaminhado para o PSF do seu bairro tropical e, posteriormente, caso necessário, CAPS, para seguimento do tratamento. A família sempre buscou ajuda aos profissionais do CAPS. Em alguns CAPS, houve resistência ao atendimento, sendo direito deles perante a lei federal, que tivemos como responsabilidade a intervenção em várias demandas pela desorganização e falta de compromisso de alguns profissionais referente ao paciente. O CAPS também falta estrutura física, falta equipamentos, falta medicamentos, pois é consultas de rotina, se tornou desarmonioso com a família e com o paciente. Houve várias autos do CAPS para o paciente ainda em crise, trazendo consequências para o paciente e família. Portanto, houve lesão corporal, decorrente da agressão física, riscos com arma branca no abdômen e atropelamento, em anexo nos autos da promotoria de contagem. Recentemente, foi remanejado do CAPS, praia, para CAPS Eldorado. Enfim, problemas constantes, sendo que a FICA é responsável em cobrar todas as assistências devidas ao paciente. Por surpresa da família, a doutora Cíntia Braga, psiquiatra, e referência Thaís, confirmaram que estão fazendo um teste com clozapina, que era uma amostra grátis, no paciente em janeiro de 2018. Sendo que, desde 2010, esse medicamento é dispensado na Secretaria de Saúde do Estado. E também, na data de outubro de 2017, as medicações do Irã José são administradas em casa a pedido da família, desconfiando por esse motivo, e também a desorganização e negligência. Houve denúncia no Ministério Público de Minas Gerais, e há amostras dos remédios também em anexos. Foi acordado no Ministério Público, em 2014, que o paciente permanecia no CAPS pela gravidade do sítio da doença, tendo direito de PD e transporte. A partir do conflito da medicação e prescrições de receitas, exame laboratorial, consultas e prescrições de receitas, dentro do próprio CAPS. Ainda assim, obrigando a família, no caso eu e irmã, a assinar a alta do paciente em crise, e a minha mãe ainda é internada, sem consentimento da curadora, no caso minha mãe, que encontrava-se internada na Santa Casa. Recém-operada de aneurisma de crânio. Agora, está remanejando os pacientes em crise sobre responsabilidade no NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, onde não tem nada a ver com a saúde mental, tem a ver quando ele não é em crise. E agendamento ambulatorial no PSF, que, neste momento, sem o profissional clínico, também não temos agente responsável pela área das ruas, em caso de urgência, outra gente encaminhada desdobrando os serviços. Nosso desejo maior, que tenha um espaço físico adequado, equipamento completo, profissionais capacitados, que têm perfil na área, em parecia com a família e harmonia com os demais. Em parceria, desculpa. Uma observação dessa audiência pública com representantes neste momento, esclareço que seus pais são idosos e não merecem passar por este transtorno e ouvir desaforos e alguns profissionais da equipe. Registro esse desabafo, em nome de todas as famílias que sofrem com a emissão do município, agora é constante nossa luta no Ministério Público, denunciando fatos absurdos ocorridos no local. Então, tornou-se geral na assistência da especialidade da saúde mental, que as famílias tenham apoio dessa casa, garantindo promover saúde e qualidade para os mesmos, pois não é um caso exclusivo do Irã, outras pessoas nessas mesmas condições. Ainda temos que trabalhar para garantir o nosso sustento da casa, não é, gente? A gente não pode ficar somente em volta do paciente. Pois, esquecem desse detalhe, somos trabalhadores e a gente preocupa muito com a saúde do nosso ente querido. E, meu, muito obrigado. Eu gostaria que todas refletissem sobre essa realidade que está escandalosa no nosso município e que a gente pede providências. De repente, sabe, não é? Por que está sabendo? É, os nossos governantes muito sabem, mas não fazem nada, não é? Então, muito obrigada e boa tarde. Queria agradecer vocês. A senhora também quer falar? Quer? 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 Não posso estar tendo um medicamento para ela? Não tenho, a gente pega. Fala no microfone, no posto está tendo medicamento? Alguns não, esses daqui tudo é comprado. E ela é atendida pelo psiquiatra ou não? Profissional especializado? Tem, tem um psiquiatra lá no Arco Barril, lá no Pé do Cristo. É em Belo Horizonte? É em Belo Horizonte. Psiquiatra é em Belo Horizonte? É, em Belo Horizonte. E aí ela faz o tratamento no CAPS em contagem? Não. Ou não, ela só em BH? Ela só no BH. Ela vai em Belo Horizonte fazer o tratamento? E aí eu quem levo, e aí eu que busco, e aí eu que pego o remédio, e aí eu que expiro, que separo os remédios do Pé do Mar. É muita coisa para mim. E como é que a senhora leva ela? E como é que a senhora leva ela? Não vai de homem mesmo. Não vai de homem. Fala no microfone, que aí fica gravado. Eu já conheço a Alina há um bom tempo, então a filha dela, ela auto-se mutila, né? Ela precisa o tempo todo de alguém por perto, porque ela já tentou suicídio. Então, quando o médico do hospital, o André Luiz, que ela continuou fazendo tratamento lá... Não, ela fez lá só três vezes, o André Luiz. Aí encaminharam para o CAPS, aí, diante da sala do médico, ele disse que ela tinha que passear, porque, na verdade, ele não entendeu a gravidade da situação e do Cid até então, né, da filha. E quando ela ficou grávida, né, Lina, pela segunda vez, ela tentou matar a filha por duas vezes. Você olhando para ela, assim, esteticamente, você não percebe que ela tem essa gravidade, né? Então, é onde que a Lina fica por conta da filha. E ela já tentou suicídio. Ela corta a pele, né, com arma branca, então, é escondido, né, Lina, facas, garfos. Tudo que fala que pode provocar é óbito. Então, a Lina tem essa proteção com a filha. Então, eu a convidei para ela estar vindo aqui para assistir. Ela já pôs fogo na casa. Isso. Eu tive que pular para a janela, porque ela trancou a casa toda. Eu tive que pular para a janela para tirar a menina. Quantos anos que ela tem, mãe? 42 anos. E eu vou fazer 69 agora. A senhora cuida sozinha? Eu só e Deus, né, porque... E os amigos também. O Craudo me ajudava muito. Do irmão. O Craudo me ajudava muito, mas Deus levou, né? É. Olha, a senhora quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigada a vocês e eu estou aqui porque... Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem que falar no microfone. Por favor, se identifique. Meu nome é Luciano... Pode levantar. Meu nome é Luciano Quintão. Eu gostaria que os deputados aduais fossem na cidade de Contágio e pedissem esclarecimento ao prefeito Alex José Ferreira de Freitas por que o secretário Bruno Diniz Pinto foi exonerado do cargo, sendo que ele foi alvo de investigação, entendeu? Colocou agora o presidente da Comissão de Saúde, que é o secretário Kleber, que já estava junto com a gestão do Bruno, só trocou o nome, deixou de ser o Bruno, agora é o Kleber. Mas queremos saber porque o CAPS não está aceitando, meus amigos, não vai lá, não aceita entrar o irmão dela. Pessoas estão reclamando que não estão sendo atendidos corretamente. uma falta de organização. A minha filha, ela tem o leite pela justiça, tem o remédio pela justiça, e o tratamento que ela faz é no Hospital da Baleia, porque em Contágio não tem tratamento para minha filha, neuropediatra. Até hoje, ela tem quatro anos. Todo tratamento dela é feito no Hospital da Baleia. Então, querendo saber por que a saúde está em esses casos. Porque a minha filha toma o remédio controlado, com ordem judicial, faz tratamento no Hospital da Baleia, e eu moro em Contágio. Eu queria muito que minha filha fizer tratamento em Contágio. Gostaria de ter essa resposta dos deputados, até mesmo do prefeito, porque ele tem a falar sobre isso. Um abraço a todos. Obrigada, Luciano. Olha, o que nós vamos... A prefeitura, ela tem autonomia para ela nomear quem ela quiser, a equipe. Mas aí é uma questão que a Câmara dos Vereadores, ela tem esse papel. O que nós vamos fazer aqui é solicitar esclarecimentos à prefeitura sobre a saúde mental no município, o atendimento à saúde mental e um pedido de providências. Então, a Assembleia, hoje eu não tenho coro aqui para aprovar um requerimento, mas eu vou pedir à consultoria que faça o requerimento. A consultoria vai procurar vocês para se informar direitinho da situação. E, oficialmente, a Assembleia Legislativa, ela se dirigirá à prefeitura no sentido de pedir informações oficiais e pedido de providências para melhoria do atendimento. Ok? Pois não. Como é o caso... Só baixar. Como é o caso que as casas são alugadas e são inapropriadas para o paciente, principalmente em crise, que eu recorri à promotoria, falei com a excelência lá, Giovana Caroni, para ela ir lá e entender por que a preocupação da família por... Aquele atendimento da casa que não condiz nada com a realidade dos pacientes... A gente queria um pedido, no caso aqui, que tem um JK lá que está inativo, que eles fecharam, que eu estou sabendo que o JK Novo era para essa área mesmo, porque eu acompanho a política lá da nossa região e nós estamos atentos, porque é muito fácil, assim, eles colocarem... É normal, sendo que a própria família se desgasta de tanto é ir nas casas pedir ajuda. Eu fui à comissão do Conselho Municipal da Saúde, bati um papo por 40 minutos, não foi resolvido, aí eu falei assim, a última instância que eu tenho que ir é a promotoria, porque já é denúncia de há longos tempos e aí encara os pacientes como se eles fossem invisíveis, as famílias ficam gritando sozinhas, então, assim, a gente tem que recorrer a alguém que nos ouça, porque é muito fácil que o papel, ele cabe tudo, não é, deputada? O papel cabe palavras maravilhosas, mas na prática da vida, no cotidiano, porque... Quando eu recorri a uma pessoa que eu achava muito importante para me ajudar, ele me deu um livro, ele mandou um livro na minha casa, o Localso Brasileiro, eu li esse livro e eu chorava todo dia, a cada página que eu ia lendo, mas eu li até o final e é por isso que eu estou aqui diante da representante da área, para entender que nós não estamos aqui só para fazer mais uma unidade de pessoas, nós estamos aqui para somar que nós vivenciamos essa realidade, não é? Que, assim, no papel é muito maravilhoso, mas na prática, é igual eu falei com a vossa excelência Giovana Caroni, eu creio que ela está fazendo, sim, o papel dela, porque hoje, 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 eu tive a presença de uma assistência social na nossa casa e uma T.O., que desde 2003, quando o Irã passou a ser domiciliada aqui em Contagem, a gente nunca tinha recebido uma T.O. na nossa casa. E nós mostramos a realidade, que a minha mãe não tem condições de estar para lá, para cá, para lá, para cá com o paciente. Nós somos sete irmãos, mas todos nós trabalhamos, temos filhos e a gente tem que trabalhar para o nosso sustento, não é? Então, se der um direito dele, que prevaleça o direito dele, é isso que nós, famílias, não é só exclusivamente o Irã José, não, são todos, não é? Todos os pacientes da saúde mental, que hoje a gente nem fala doença mais, porque eu sou técnico de enfermagem, a gente fala promoção da saúde mental. Muito obrigada. Infelizmente, a situação que vocês vivem é a situação de milhares de pessoas, não é? É, principalmente hoje, que a gente vive com redução de recursos, não apenas para a saúde mental, mas para a saúde pública. E, infelizmente, a tendência é que essa situação piore, porque se mantém a PEC, que foi aprovada no Congresso, que congela o orçamento para os investimentos públicos durante 20 anos, essa situação tende a se agravar. Mas a gente está aqui é para lutar, não é? Quando a gente dá a palavra para vocês, nós estamos aqui dando visibilidade a um problema que é de vocês, mas que é de milhares de pessoas que só têm o amparo da família e não têm um amparo ou do município, ou do Estado, ou da União. Ou, pelo menos, só têm um amparo que não chega a ser suficiente e tratar as pessoas com dignidade. Mas a gente está aqui para a gente dar visibilidade a mais essa questão, não é? E a gente vê, mais uma vez, que quem cuida são as mulheres, não é? Que cuida do irmão, que cuida da filha, não é? Que cuida do pai, são as mulheres que cuidam das pessoas que estão em sofrimento mental. Então, a gente está aqui é para isso. E eu vou pedir à consultoria, então, que faça dois requerimentos. Um, nós, aliás, três, três requerimentos. Um, a gente pedindo informações e pedido de providências à Prefeitura Municipal de Contagem. E o outro, de envio das notas taquigráficas dessa Assembleia, que vai ter, inclusive, conter a denúncia de vocês, não é? Ela seja enviada ao Ministério Público do Estado e do município de Contagem. Ok? Só um instantinho. A gente não pode ter informalidade aqui. Está bem? Então, nós vamos... Eu convido vocês a ficarem aqui, assistindo a audiência. E, no momento propício, nós poderemos ainda continuar o debate. Mas nós vamos agora dar a palavra para as nossas convidadas que vieram debater o tema em questão. E eu pediria, porque eu acho que o caso que vocês ilustraram aqui está muito dentro daquilo que várias aqui vão estar colocando sobre essa realidade, que é uma realidade que eu diria intolerável, mas que a gente tem que trabalhar para que a gente possa ter mudanças e as pessoas tenham o atendimento com dignidade. Então, eu quero passar a palavra para a Melissa, que é a psicóloga pesquisadora do Rio de Janeiro, que traz aqui o livro, que eu vou até anunciar, que é o livro A Luta Antimanicomial e Feminismos, discussões de gênero, raça e classe para a reforma psiquiátrica brasileira. Nós vamos dar um prazo de 20 minutos para você, tá, Melissa? Se for preciso postergar um pouquinho mais, não tem problema, mas para a gente trabalhar com todas podendo debater e depois a gente abrir para as pessoas que queiram se posicionar. Então, Melissa, é com muito prazer que a gente vai te ouvir. Bom, boa tarde. Eu quero, antes de tudo, agradecer a possibilidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre o tema. Queria agradecer o convite e a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. E queria parabenizar a iniciativa de um espaço como esse. A gente tem visto muito recentemente a possibilidade de discutir sobre mulheres no plural e saúde mental. Durante muitos anos a gente ficou sem falar sobre isso. Então, queria parabenizar a deputada, queria parabenizar as pessoas que estão envolvidas com o evento. Acho que é importantíssimo. Tenho certeza que um espaço como esse apenas abre para outros momentos, para outras trocas. Enfim, queria parabenizar e agradecer, antes de tudo. Queria dizer que é muito difícil começar uma fala sem ser a partir do que vocês trouxeram. Pessoas que são familiares e usuários da rede de saúde mental diretamente. Porque somos todos usuários, mas tem quem é diretamente usuário da rede de saúde mental. Então, talvez a fala de vocês fale mais do que qualquer coisa que eu possa trazer nesse momento. Porque traz a concretude dessa realidade, desse cotidiano. Eu passei os últimos 15 anos entre a rede de saúde mental, trabalhando como psicóloga, e a atuação diretamente como pesquisadora e professora do curso de especialização em saúde mental e atenção psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E o que vocês estão trazendo hoje é o que grita aos nossos olhos. E é a partir disso que grita que surge essa discussão que ganha corpo no livro que a gente traz hoje, que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Como eu estava dizendo, a gente demorou muito tempo, no bojo das políticas públicas, mas também da reforma psiquiátrica, de falar de algo para além da figura do louco, enquanto quase uma silhueta transparente, sem rosto, sem cor, sem etnia, sem gênero. E a gente avançou muito nos últimos anos. Avançou muito na institucionalização de uma rede de atenção psicossocial. A gente avançou muito na construção e no fomento de grupos de arte e cultura, de iniciativas de geração de trabalho e renda. Todos esses avanços que hoje se encontram sob risco de retrocessos importantes e que não retrocedem sozinhos, retrocedem com uma série de outras políticas públicas. A gente avançou muito, mas a gente precisa avançar ainda mais, principalmente no que diz respeito a entender quem, de fato, está mais sujeito ao manicômio e quem, de fato, está segurando mais cotidiano as pontas da própria reforma psiquiátrica brasileira. Por isso, eu digo o que vocês trouxeram hoje, talvez fale mais do que qualquer coisa. Mas, se a gente demorou a falar sobre isso, eu acho que uma coisa importante que a gente precisa saber é que a psiquiatria tradicional não demorou para falar de mulheres. Os primeiros tratados em psiquiatria, lá de 1700, 1800, no bojo da reforma francesa, da nascente da psiquiatria, já traziam tratados específicos sobre mulheres, quando a gente não tinha o paralelo em relação aos homens. E o que a gente tinha nesses tratados? A aproximação direta entre mulher e loucura. O corpo feminino, pela primeira vez na história, a medicina começa a se preocupar sobre o que é a mulher, inclusive, que até então não era uma preocupação da medicina. Então, começa a se estabelecer que mulher é esse corpo que tem vagina e tem útero, ou seja, que vai abrir caminho, inclusive, para a gente falar mais recentemente da patologização das mulheres e homens trans, não reconhecidos pela própria medicina, enquanto mulheres e homens. Então, a gente começa a ter, na constituição do que é a mulher, a associação com a loucura, esse corpo da psiquiatria, até outros saberes. Então, a gente vai ver estudos de craniologistas que mediam os crânios das mulheres para dizer que o formato do crânio mostrava o quanto as mulheres eram mais loucas, até médicos que estudavam o sangue e mostravam que o sangue mais ralo da mulher apontava para o desequilíbrio psíquico, sendo necessário, por exemplo, que as mulheres bebessem mais vinho ou andassem de cavalo para que todo o corpo entrasse em equilíbrio. Isso não é nada diferente de uma verdade científica que afirma hoje mulheres, enquanto hormonalmente inferiores, que a gente, inclusive, tende a ter dificuldade de questionar como uma verdade científica. Afinal de contas, a gente popularmente, rapidamente entende que a mulher deve estar mais alterada hoje quando questiona as questões institucionais e políticas e as próprias opressões, talvez pela época do mês que se encontre. E a gente naturaliza essa afirmação machista porque tem aí por trás uma verdade científica, e eu coloco verdade entre muitas aspas, mas assim, fomentada, de que, de fato, a mulher poderia ser mais louca e desequilibrada. Afinal de contas, ela tem hormônios que levam para isso. Mas a gente não pode falar de mulheres assim, quase criando uma nova silhueta sem formato, como se mulheres fossem o mesmo grupo. É importante que a gente diga que se há uma ciência sexual que vai aproximar o corpo e a mulher, o feminino, da vagina, do útero, dos ovários, a gente tem uma ciência racial que acompanha esse momento histórico que vai apontar e vai forjar racistamente a inferioridade de mulheres e homens negros e vai constituir saberes científicos que aproximam as pessoas negras da loucura. Isso é fundamental, porque se a gente não coloca isso e continua falando de mulheres como o mesmo grupo, a gente invisibiliza mais uma vez as mulheres negras e as mulheres estranhas quando a gente não diz de quem a gente está falando aí nesse processo de patologização da psiquiatria mais tradicional. No bojo disso, a gente vai ver, no Brasil e no mundo, uma série de terapêuticas que hoje, quando a gente ouve, a gente considera muito perigosas, mas não estão tão longe da nossa realidade. A gente falou agora há pouco do vinho e do cavalo, mas é importante que a gente diga que essas terapêuticas estão voltadas para as mulheres de classe mais elevadas socialmente. Ou seja, mulheres que participam da nobreza ou de classes mais abastadas. Para as mulheres negras e para as mulheres pobres, o manicômio foi, historicamente, o caminho de destino. A companheira falou ali sobre o livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É bacana que a gente possa pensar que esse livro, que é um livro ótimo, o que eu vou colocar aqui não é nenhuma crítica ao livro, mas que a gente rapidamente associe a noção de Holocausto e, quando a gente abre as fotos, a gente vê que é de uma maioria negra. Até para a gente poder se aproximar da tristeza que foi Barbacena, a gente tem que referenciar a uma situação, que é o Holocausto, que traz o sofrimento de pessoas brancas. Ou seja, o que a gente está falando, na verdade, da realidade de Barbacena, quando a gente abre as fotos, isso fica muito visível, é de uma permanência de uma sociedade escravocrata e racista que faz com que o manicômio tenha cor. A gente precisa falar disso. E a gente tem alguns estudos, como o da Maria Clementina Cunha, da Magali Engel e de outras pesquisadoras que vão resgatar prontuários de hospitais psiquiátricos e que vão mostrar que o hospital psiquiátrico estava muito diferente para a mulher do que para os homens. Então, a Magali, por exemplo, vai mostrar sobre a organização do próprio manicômio. Para as mulheres, e a gente está falando de prontuários do século XIX, mas isso não é uma coisa muito distante do que a gente vive hoje, principalmente se a gente se aproxima das pesquisas sobre manicômio judiciário. Nas pesquisas mais recentes sobre manicômio judiciário brasileiros, a gente chega a resultados muito parecidos. Que as mulheres não têm direito a banho de sol e participação em oficina terapêutica e aos processos educativos e de aprendizado enquanto os homens têm. E a justificativa sempre é de que é preciso controlar as mulheres. Não se pode misturar mulheres e homens. Então, como não se pode misturar mulheres e homens, a gente garante o direito dos homens e retira as mulheres, inclusive do banho de sol. Então, é importante que a gente diga que esses achados do século XIX são muito próximos do que a gente vive hoje. A Maria Clementina Cunha vai trazer, por exemplo, dados muito importantes, que a Fabiola Roden, que é uma antropóloga que tem se dedicado aos estudos de gênero, também traz no seu livro um livro muito importante que ela tem sobre a diferença sexual, que o Brasil foi referência durante muitos anos numa cirurgia de retirada de útero, ovário e corte dos grandes lábios da vagina para a cura de doenças mentais. O Brasil recebeu pesquisadores até 1950. Então, as mulheres tinham a sua vagina cortada, o seu útero retirado, os seus ovários retirados, porque se associava diretamente que estava no útero e no ovário o motivo da loucura. E estava no prazer sexual o motivo da loucura. Então, era preciso tirar os grandes e pequenos lábios. Agora, uma coisa que é importante dizer. Se a gente vai nesses prontuários que a Fabiola resgata, a gente vai ver que essas pacientes são mulheres negras e pobres. A gente precisa localizar isso, senão, mais uma vez, a gente invisibiliza quem mais é afetado pelo manicômio e por essas práticas no Brasil. A gente fala disso e parece que isso é tema passado. Mas é importante que a gente se aproxime de algumas pesquisas mais atuais. Porque, como eu disse no início, a gente avançou muito na rede de atenção psicossocial. A gente avançou muito na saúde básica. A gente avançou muito em diversos aspectos. No entanto, o manicômio, e eu tenho o prazer e a honra de estar com pessoas aqui que são construtoras da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que eu conheço de nome e pelas experiências que forjam e constroem no cotidiano, a gente sabe que o manicômio não é só uma instituição. O manicômio se atualiza nas relações e nas lógicas. Então, é importante que a gente se aproxime de pesquisas que se voltam para a realidade desses serviços. O que a gente ainda precisa avançar? E a gente vai ver, a partir de uma série de pesquisas, quem quiser, depois eu posso passar as referências. A gente tem algumas pesquisas que a gente pode cruzar e que trazem referências muito próximas, de que hoje, no Brasil, as mulheres usam duas vezes mais ansiolíticos e psicotrópicos do que os homens. E fazem uso dessas medicações por 75% mais tempo do que os homens. Isso faz a gente pensar que, então, as mulheres são muito loucas mesmo. Elas devem estar realmente... A psiquiatria tem razão. Mas aí a gente se aproxima de algumas pesquisas que entrevistam esses profissionais que medicam as mulheres. E, antes de falar dessas pesquisas, eu queria deixar marcado aqui que a gente tem poucas pesquisas brasileiras que entrevistam as mulheres diagnosticadas, as usuárias de saúde mental. E isso não é uma coincidência. Isso fala de uma ausência de legitimação do saber dessas mulheres enquanto um saber que vale para a ciência. E a gente precisa mudar essa cena. Não é só na academia e na pesquisa, não. É nos espaços de movimento social. É nos espaços de constituição da política pública. A gente precisa ouvir usuárias e usuários também. Mas me chamou muita atenção no levantamento de pesquisas que, mesmo as pesquisas que se voltam para a entrevista e para a fala dos usuários, a gente tem poucas mulheres sendo entrevistadas. A gente tem mulheres sendo entrevistadas, mas poucas. E poucas entrevistas, na verdade, até o momento eu só localizei duas, que se voltam para as mulheres usuárias em especial. Então, eu queria, antes de falar dos profissionais, falar dessa ausência. Essa é uma nova invisibilização dessas mulheres. Mas a gente sabe que essas mulheres têm sofrido muito. E isso é muito importante porque, senão a gente constrói um discurso muito corrente e perigoso, que é uma certa romantização da loucura. E que é importante que a gente diga que a loucura, ela muitas vezes pode ser muito sofrida. Ela pode ser muito difícil para quem vive e para quem cuida. E, muitas vezes, as mulheres e os homens passam por momentos de crise e sofrimento muito intensos. Só que passam por esses momentos de maneira diferente. O que leva essas mulheres a sofrerem e entrarem em crise são questões diferentes. Então, a gente sabe hoje que, no Brasil, nós temos a maioria das mulheres chefiadas por mulheres, famílias chefiadas por mulheres. Então, as mulheres trabalham na rua, trabalham em casa, são as responsáveis pelas crianças, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência. E trabalham muito. E recebem menos que os homens, que é outro dado que a gente tem. Ocupando os mesmos cargos. Hoje, as mulheres têm mais mulheres com nível superior no Brasil do que os homens. E, mesmo assim, as mulheres continuam recebendo menos. E a gente está falando aqui, em especial, das mulheres negras. E é importante que, enquanto uma mulher branca, também coloque isso. Senão, a gente, mais uma vez, se coloca como igual. E isso não é uma verdade. A gente está em lugares de opressão e privilégios diferentes. Isso é óbvio que vai trazer sofrimentos diferentes para as mulheres. É claro que as mulheres vão chegar no serviço de saúde mental com sofrimentos psíquicos diferenciados. Então, quando a gente ouve que as mulheres estão sendo duas vezes mais medicadas, é importante que a gente entenda por que as mulheres no Brasil e fora do Brasil estão sofrendo tanto. O que elas estão carregando nas costas. Fruto de uma sociedade patriarcal, mas também uma sociedade racista. Mas vamos lá para as pesquisas que entrevistam esses profissionais que medicam essas mulheres. Porque tem dados importantes. Tem uma pesquisa realizada em Fortaleza, depois eu posso passar para vocês, que mostra diretamente a ideia que esses profissionais têm das mulheres. Gente, eu tenho muito cuidado em apresentar esses dados, porque é muito fácil que a gente associe. Então, os profissionais à causa do problema. E eu queria que a gente tivesse um pouquinho de calma para associar tão rapidamente isso aí. Porque os profissionais, eles também são formados sobre uma lógica, trabalham precarizados com a demanda de respostas rápidas. Então, quando eu falo dessas entrevistas, é importante que a gente tenha um pouco de calma. Não na responsabilização dos profissionais, mas na culpabilização. Para que a gente entenda em que sociedade isso está inserido. Então, por exemplo, uma das pesquisas que eu li, que traz uma fala de um profissional que diz que o rivotril está para a mulher assim como a cachaça está para o homem. E que é importante que os profissionais, principalmente os médicos, regulem a sexualidade da mulher para que elas não enlouqueçam. Isso me faz lembrar uma coisa importante, que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil, o profissional médico que mais receita psicotrópico e ansiolítico não é o psiquiatra. São ginecologistas e cardiologistas. Isso tem que ser uma pista para a gente. Por que são os ginecologistas que estão mais medicando esses remédios? Isso aproxima a gente desses primeiros estudos que eu trouxe aqui. Dos craniologistas, dos estudantes de sangue. Então, isso é importante. Tem algo aí que se mantém. Bom, eu estou falando isso tudo, estou trazendo para a rede de atenção psicossocial, mas eu acho que é importante que a gente possa afirmar aqui uma reforma psiquiátrica, uma política de saúde mental, e aí, onde eu quero colocar, numa luta antimanicomial, que não se centra e setoriza nos serviços de saúde mental, mas que aponta para uma outra sociedade. Porque, como já diria Franco Basaglia, é a sociedade que mantém os manicômios, que pode manter os manicômios, que mantém também o racismo, o machismo. É a sociedade capitalista que mantém e precisa do presídio, precisa do manicômio, precisa dos espaços de isolamento para se manter. E é essa sociedade que precisa que as opressões de gênero, de raça e de classe se mantenham mesmo em outros espaços. Então, por isso eu estou trazendo dados dos serviços de saúde, mas a gente podia falar também das mulheres que têm seus filhos sequestrados, ainda na maternidade, por serem consideradas loucas ou usuárias de drogas. Mulheres que, como Janaína, são esterilizadas compulsoriamente apenas por terem esse diagnóstico. Isso é uma realidade nos serviços, nos municípios brasileiros. A gente não tem dados sobre isso. Esses dados são difíceis pela naturalização dessa opressão no nosso cotidiano. É importante que a gente diga que são as mulheres loucas que têm mais, ou assim consideradas, que têm mais dificuldade de chegar aos movimentos sociais, porque não só estão cuidando de si, como estão cuidando dos seus. É importante que a gente fale não só das mulheres assim diagnosticadas, mas que a gente fale das mulheres que estão cuidando das pessoas com diagnósticos em saúde mental. A Raquel Gouveia, que organiza comigo esse livro, tem um trabalho importantíssimo sobre as cuidadoras de pessoas com transtornos mentais e fala das mulheres, mães, irmãs, esposas, vizinhas, em outra relação, mas também vizinhas, que cuidam dos seus entes queridos. A gente vive numa sociedade que associa muito rapidamente a mulher ao cuidado, como se fosse uma obrigação quase instintiva feminina de que ela tivesse que cuidar. Como ela tem uma obrigação instintiva de cuidar, ela não precisa receber por isso nem ser valorizada por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não construa uma reforma psiquiátrica, uma política de saúde mental, que mais uma vez coloque sobre as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, a responsabilidade desse cuidado e forje mais uma vez uma opressão ou várias opressões. A Raquel traz ainda uma realidade sobre as cuidadoras profissionais. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda, que são as cuidadoras de residência terapêutica. Eu convido vocês a lerem o trabalho da Raquel. Acabou de sair em livro também. Acho que é importantíssimo, porque eu acho que nós que estamos preocupadas e preocupados com o fomento de políticas públicas, de ações, de estratégias, a gente tem que ter isso em mente, senão a gente acaba reproduzindo modelos muito parecidos. Então, acho que a Raquel é a melhor pessoa para falar do trabalho dela, mas algo que eu queria trazer é que ela faz uma pesquisa, que se dá no Rio de Janeiro, mas tenho certeza que se aproxima de uma realidade nacional, que é com as cuidadoras de residência terapêutica. O que a Raquel... Onde a Raquel chega? Que essas cuidadoras são contratadas com um critério especial, que elas não tenham nenhuma formação em saúde mental ou em saúde. Como se o saber leigo, assim denominado nos editais e convocatórios, fossem fazer delas melhores cuidadoras. Ora, o que a gente está dizendo? Mais uma vez, desse instinto. Quanto menos formada, mais próxima desse instinto materno. Essas cuidadoras que a Raquel entrevistou, pesquisou, recebiam um salário mínimo no momento da pesquisa dela. Eram mulheres 90% negras e da Baixada Fluminense, que é uma região mais pauperizada do estado do Rio de Janeiro, que trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro e que eram responsáveis, sem formação e com esse salário, desde a higiene íntima das pessoas que moram nas residências terapêuticas até levar essas pessoas na rua, acompanhar no CAP, se ajudar a dormir, acordar, organizar a casa. A gente está falando da precarização de mulheres, em sua maioria, e mulheres pobres e negras. É importante que a gente fale disso, até para que, quando a gente possa lutar por mais residências terapêuticas, a gente saiba que processo de desinstitucionalização a gente quer. E eu acho que a gente quer um processo de desinstitucionalização que não retire bebês de mães, que não esterilize compulsoriamente mulheres, que não faça sobrecair sobre mulheres o cuidado de pessoas desinstitucionalizadas, nem mulheres familiares e nem mulheres pagas e mal pagas, com salários baixos. A gente quer, sim, CAPs, e a gente quer, sim, serviços de saúde da família, mas que, nesses serviços, as mulheres possam ser ouvidas com todas as suas complexidades e sofrimentos de gênero, sofrimentos sobre racismo, que as mulheres trans tenham direito a serem atendidas enquanto mulheres, não sejam patologizadas e altamente medicadas nesses serviços. Então, é um pouco isso que a gente tenta reunir no livro. A gente tem aqui, depois, quem quiser conversar um pouquinho, a gente pode apresentar melhor o livro, pesquisas sobre instituições, sobre manicômio judiciário, hospitais psiquiátricos, espaços de cumprimento de medidas socioeducativas de adolescentes, mas também, o que para a gente é muito importante, que é artigos sobre a luta de mulheres. Nós não podemos mais afirmar só a opressão. As mulheres têm se levantado e lutado também na saúde mental para terem visibilidade e reconhecimento e sabem muito bem o que querem. Então, também no livro, a gente traz alguns artigos sobre a luta das mulheres, que têm organizado associações. A Lúcia Batista, que é a presidente da Associação de Usuárias e Familiares de Petrolina e Juazeiro, em Pernambuco. Das meninas da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que é a Renfa, principalmente a partir da Ingrid Farias, de Pernambuco. Então, a gente está afirmando, sim, uma série de limites e questões, no entanto é importante que a gente afirme as resistências. Então, é um pouquinho disso que a gente traz no livro, um pouquinho disso que eu queria trazer para a gente conversar. Um convite de troca, de bate-papo. E, mais uma vez, queria agradecer por estar aqui e parabenizar esse espaço. Obrigada, Melissa. Vou passar para a Eliane, que é psicóloga da Rede Saúde Mental de Contagem e coordenadora do curso de Psicologia da UNA Barro Preto. Boa tarde. Acho que a Melissa traz uma enxurrada de questões para a gente pensar um pouco, discutirmos. eu queria trazer um pouco, não em relação a dados, mas para a gente pensar nessa discussão quando nós pensamos na questão da mulher, um pouco da minha prática, que eu trabalho com usuários prejudiciais de algo e outras drogas e pensar um pouco a mulher nesse campo. Eu sou trabalhadora da Rede Saúde Mental de Contagem, trabalho no CAPES Alco e Drogas. e acho que esse é um lugar para a gente pensar um pouco a mulher e até mesmo as nossas próprias posturas, quanto profissional, o que a gente vai encontrando na rede, essa construção que nós vamos fazendo. Muitas vezes, eu costumo falar que às vezes é um duplo ou um triplo estigma, às vezes vem a questão de ser mulher, às vezes associado ao transtorno mental, loucura, e ainda usuários de drogas. É diferente, muitas vezes, a forma que a própria rede, nós, profissionais, e a sociedade vê o homem e o usuário prejudicial de algo e outras drogas e a mulher. São lugares diferentes dentro dessa proposta e como o estigma de ser mulher ganha um peso em relação a esse lugar. e aí, dentro disso, nós temos um número altíssimo de mulheres alcoolistas, mulheres que você cita, eu acho bacana, de pensar na questão das drogas lícitas e ilícitas. nós temos muito mais mulheres que fazem uso de benzo-diazepínicos, e isso, de uma certa forma, que são os ansiolíticos, no dito popular, os calmantes, isso, de uma certa forma, tem muito mais aceitação na sociedade por ser uma droga lícita. mas, dentro de casa, nós encontramos muitas mulheres, porque, normalmente, elas estão dentro de casa e não no bar, como os homens, fazendo uso de álcool. Então, a maioria das mulheres e o uso maior do álcool e não do crack em relação ao uso das mulheres tem a ver com o alcoolismo. E o que muitas vezes, na sua maior parte, o álcool está ali como uma saída diante dessa dificuldade das mulheres de lidar com esse dia a dia, com esse peso que a sociedade coloca no lugar de ser mulher, que é de cuidadora, de ter que manter uma casa. Muitas vezes, mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem violências psíquicas e que encontram no álcool uma saída para lidar com esse sofrimento. Eu penso que as políticas públicas, elas precisam ter um olhar mais cuidadoso em relação a isso. Nós temos hoje alguns dispositivos que vão cuidar das mulheres vítimas de violência doméstica. A gente tem a própria rede de saúde, mas eu acho que é preciso conectar esses lugares. A gente precisa ampliar mais esse olhar do cuidado para que não fique desconectado às nossas ações e que a gente consiga dar um olhar mais cuidadoso para a mulher. E isso que a mulher é esse lugar que ela ocupa. Acho importante pensar, que você cita também, Melissa, as mulheres que têm os seus filhos sequestrados pelo fato de serem usuárias de, na sua grande maioria, o crack, mas a gente poderia pensar o álcool e outras drogas, e que não é dado, na verdade, a oportunidade para essas mulheres de construir recursos melhores. E aí eu acho que cabe uma diferença. Essas mulheres que têm os seus filhos retirados são mulheres pobres, na sua grande maioria, negras, são mulheres que não tiveram essa oportunidade de fazer escolhas, ou que muitas vezes é confundido a falta de recurso com negligência. E aí tem uma questão assim, será que o rico não usa drogas? Será que o rico também não faz o uso prejudicial de drogas? Por que isso chega nesse lugar? O que foi dado como oportunidade, ou o que é trabalhado enquanto recurso com essas mulheres para que elas possam construir saídas mais saudáveis? Para si e para os filhos. Então, acredito que, nesse aspecto, a nossa política pública precisa se fortalecer enquanto uma rede de atenção para a mulher, pensando nesses vários dispositivos, mas há algo também que é nosso, que é do ser humano, que é da sociedade, que precisa desconstruir estigmas em relação à mulher, ao próprio uso de drogas, o que são drogas, ou qual que é o lugar da droga na vida dessas pessoas. Acho que são esses pontos que eu queria chamar a atenção para a nossa conversa. Muito obrigada, Eliane. Convidar a senhora Ana Marta Loboski, médica e ativista da luta antimanicomial. Boa tarde a todos. Eu gostaria de... Doutora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Existe evolução de diagnóstico, historicamente? Hoje, eu quero dizer o seguinte, está tendo mais diagnóstico atualmente, comparado à situação anterior, de mulheres em sofrimento mental ou não? Como é que é essa evolução? Bom, gente, então, quero elogiar a iniciativa, agradecer o convite de estar aqui. E queria dialogar um pouquinho com a questão que Melissa traz e que toda a mesa... Mais pertinho do microfone. ...e que toda a mesa acompanha, que é essa questão da mulher no campo da saúde mental. Eu acho que nós estamos todos indignados com esse vídeo que viralizou agora na internet daquele bando de brasileiro babaca ensinando uma russa a falar uma palavra que ela desconhece, palavra esta, que é tida como palavrão e que nomeia o órgão sexual feminino. Eu acho que nós estamos muito cansados disso tudo, e estamos cansados desse tipo de brincadeira que conspurca o corpo feminino ao conspurcar o seu órgão sexual e que já está, de certa forma, embutido na linguagem. A gente é tão difícil achar uma palavra bonitinha para dar o nome para os órgãos genitais femininos. E que coisa feia que fizeram, que coisa que humilha a mulher, que envergonha especialmente a mulher brasileira. E que bom que nós estamos tendo a oportunidade de falar dessas coisas, de falar da condição da mulher, para a gente poder manifestar o nosso anérgico repúdio aos nossos compatriotas que estão dando esse vexame no exterior. Bom, posto isso, eu só queria lembrar, assim, é quando você diz, Melissa, do louco como figura abstrata, como uma silhueta abstrata. Bom, acho que nós vamos ter que matizar um pouquinho isso, porque, assim, desde Baságlia, a silhueta do louco não é tão abstrata assim, aliás, desde Foucault, mas desde Baságlia, a questão da classe social mais baixa, que é a maioria dos ocupantes, como está claramente salientada, a questão da luta política, da defesa de uma classe social oprimida, então, acho que está lá. Aqui no Brasil, também, desde os primórdios da luta antimanicomial, não só na questão da condição social mais baixa, como na questão da cor, do negro. Então, a maioria das pessoas que estavam no manicômio, que eram candidatas para o manicômio, eram pobres e negros. Era assim. Agora, a questão da mulher, ela tem que ser bem matizada, porque a maioria das pessoas que estavam dentro dos manicômios, ou iam para os manicômios, não eram mulheres. Era igual, era mais ou menos pau a pau. Isso é interessante de a gente observar, para a gente perceber. Isso quer dizer que não há exclusão da mulher na saúde mental, de jeito nenhum. Porque essa exclusão, e mesmo que a mulher não seja a personagem mais frequente do manicômio, que seja mais ou menos paritário, tem toda uma lógica de exclusão da mulher, que essa, sim, é contemporânea da lógica manicomial. Porque, se a gente for ver, o nascimento do asilo, que ocorre no final do século XVIII, começo do século XIX, é um nascimento que vai ser correlato de uma certa descoberta do corpo feminino pela ciência, como a Melissa colocou, e que vai começar de um jeito curioso, porque o aparelho reprodutor da mulher, os órgãos sexuais da mulher, eles são colocados pelos fisiólogos do século XVIII, em correlação direta com os traços de caráter feminino. Então, é isso, porque a mulher tem útero, porque a mulher tem vagina, porque ela tem ovário, então, ela é mais frágil, ela tem uma produção intelectual pior, ela é mais burra, ela é mais supersticiosa, ela é mais crédula. Todos esses atributos que nós vemos associados à figura feminina, como se a anatomia fosse o destino, como se a posse de determinado corpo biológico fosse um destino psíquico e social. Então, é muito interessante a gente ver, então, que essa mulher, essa mulher que é frágil emocionalmente, intelectivamente, por causa do seu corpo, ela é a mesma mulher que charcou, aquele médico, que pegava as loucas da seu petriela e colocava-se nos braços e exibia. Era uma apresentação teatral. Eu convido todo mundo a ver uma apresentação de Enfermo do Charcot, porque é um espetáculo de teatro, em que a loucura feminina era oferecida aos olhos dos homens espectadores, e mulheres, muitas vezes, seminuas, num certo jogo de provocação sexual inconsciente, que já era uma humilhação muito grande para a mulher. E aí, me parece que tudo isso, a gente não pode se estender, a nossa conversa aqui é breve, deve ser breve mesmo, mas o que eu quero dizer é que tem todo um movimento naqueles que pensam sobre o corpo da mulher e sobre a sexualidade da mulher, que, mesmo que não passe diretamente dentro do manicômio, ele vai configurar uma situação contemporânea que é nefasta para a mulher em termos de saúde, que tem a ver... Então, vamos pegar assim, o que é a clientela não do manicômio, mas do serviço de saúde mental, da rede de saúde mental. Bom, aí a gente vai ter mulheres cujo sofrimento está relacionado, está muito diretamente relacionado à sua condição de mulher, aos impasses que ela vive socialmente, familiarmente, por ser mulher. Existe um deles, gente, que afeta a todas nós, esse independente de condição social, que é o ideal da condição feminina, que você deve ser linda, maravilhosa, mãe, perfeita, companheira, sensual, trabalhadora, inteligente. Mulher maravilha. Você deve ser simplesmente tudo. É, tudo, chefe de cozinha agora também. Agora, isso aí é uma coisa que nós vamos bravamente enfrentando, mas existem algumas coisas, de que aí, sim, a questão da classe, da cor, pesa demais, e que eu acho que nós temos que ter muita solidariedade com as nossas companheiras mulheres, a começar... E essas pessoas que eu vou descrever, elas estão povoando o centro de saúde, e são elas que são diagnosticadas como deprimidas. E aí, Marília, pegando uma pontinha da sua questão, sim, o diagnóstico de depressão se tornou muito mais abrangente. Agora, na verdade, o diagnóstico de depressão virou uma forma de nomear a infelicidade. Epidemia. É, as mulheres estão infelizes, a vida delas está... Então, é porque elas estão doentes, porque elas estão deprimidas. Não estão deprimidas, não, gente, é a vida delas que está péssima. Isso não é doença, isso é vida precisando de mudar. Então, vamos dar conta, vamos dar conta de falar isso. E aí, a mulher dependente do marido, felizmente, já menos, isso aí tem diminuído, mas ainda existe muito dessas senhoras, da minha idade, 50, 60 anos, que estão no centro de saúde. Tadinha, gente, se elas têm que fazer do jeito que o marido quer, não tem contraposição. Eu me lembro, quando eu era bem novinha ainda, eu brincando com uma senhora que tinha se separado do marido e que ele ficava entrando na casa dela, forçando a entrada, e eu fui fazer uma interpretação psicológica, mas a sua casa não tem porta? Você não pode fechar? Ela falou, sabe o que é, doutora? A fechadura da porta lá de casa não é boa. A gente mora em uma favela, e todo mundo circula de um lado para o outro. Então, o que era porta para mim não é o que era porta para ela. A proteção que uma pessoa da minha classe social tem com relação às investidas de um homem não era de forma alguma a proteção que ela tinha. Então, nós temos que ser muito solidárias com essa vulnerabilidade das companheiras mais frágeis do ponto de vista social, com o assédio masculino, com a dominação masculina. Agora, o que é mais triste, não é o mais triste, não tem outro que é mais triste, mas o que é mais triste ainda do que isso é a mulher que tem filhos sozinha. Meu Deus, eu trabalho no serviço de saúde mental e a gente fica, sem querer mesmo, olha, nós somos bacanas, feministas e tudo, mas a gente fica implicando com as mães. Nossa, essa mãe trata esse menino assado, essa mãe trata esse menino errado, está tudo errado. E, muitas vezes, ela está tratando mal mesmo. Agora, a mãe, às vezes, perceba, eu não estou dizendo que está tratando bem, às vezes, está tratando mal mesmo. Agora, a gente fica brava com a mãe, que o menino nem tem pai, que o pai nem nunca compareceu, que ninguém nem nunca pensa em chamar o pai na responsabilidade para o sofrimento daquele menino, daquele filho. E eu estou falando de mulheres que têm filhos com sofrimento mental grave. A gente já esquece do pai, você já deixa de lado, não precisa nem de pai, não precisa nem de contar. Agora, é impressionante. Olha o peso ético, a condenação ética que recai sobre uma mulher que não dá conta de ser mãe direito. E o homem pode, tranquilamente, se dá ao luxo de estar fora, que não é com ele, e é assim. Eu acho que nós ainda estamos muito imersas nessa lógica, eu acho que nós estamos profundamente imersas nessa lógica de que nós não exigimos uma paternidade responsável. E, com isso, gente, as nossas mulheres sofrem muito, 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 sofrem de uma forma desmedida. Desmedida. E, finalmente, o mais triste de tudo, gente, que é a situação extrema que foi dita, que é tomarem o filho das mulheres. Oh, meu Deus do céu, como é que pode isso? A colega que me chamou, que sugeriu o meu nome para estar aqui, estava me contando o caso de um usuário do Capes AD, que falaram para ela que... Ela falou para o médico, que ela bebia preocupada, que ela bebia de vez em quando, preocupada com a situação do bebê, tomar o filho dela. Na hora. Quer dizer, isso se faz com uma naturalidade. Isso é do nível de uma intervenção sobre a subjetividade da mulher, sobre o corpo da mulher, e sobre aquela criaturinha que está ali nascendo. O que é isso? Como é que você me separa? Essa criança pode dizer para mim depois. Como é que vocês me tiraram da minha mãe sem dar a mínima oportunidade da minha mãe tentar ser minha mãe? Como é que isso pode ser feito à revelia de uma mulher? Nós temos denúncias gravíssimas sobre isso, documentadas, que já deram, já repercutiram no Brasil inteiro, esse sequestro de bebês. E eu acho que, quando a gente pensa no sofrimento mental da mulher, na dor da mulher, não é que a mulher seja mais esquizofrênica, mais deprimida, mais doente do que os outros. É que a condição de mulher, e, sobretudo, de mulher pobre e negra, a coloca numa situação de uma fragilidade muito maior, que merece a solidariedade de todos os homens e mulheres dignos desse nome, e que tem, com o seu país, com as suas companheiras e companheiros, uma relação muito mais digna do que os nossos compatriotas mostraram na Rússia. Então, eu acho que fica o apelo para a gente levar realmente muito a sério essa questão e receber sempre de bom grado a contribuição e a denúncia das colegas que estão mais envolvidas, mais ativamente, com a questão da mulher no campo da luta anti-manicomiana. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu quero chamar a Clotilde, representando a Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Marília. É um prazer estar aqui nessa mesa representando o Conselho Regional de Psicologia, mais especificamente, a Comissão de Mulheres e Questões de Gênero. E eu fico pensando nesse encontro que acontece agora, que acontece aqui, fazendo recorte nas palavras da Vanessa de que, de uns tempos para cá, mais tem se falado das mulheres, nós temos reencontrado o nosso poder, temos nos empoderado e feito com que estes momentos aconteçam. E, quando nós pensamos em falar em uma audiência pública sobre a violência que acontece com as mulheres dentro da saúde mental, eu, sinceramente, não imaginei tanta coisa saindo assim, tanta coisa boa, tanta mulher boa falando de um assunto tão necessário. A Comissão de Mulheres no CRP, ela nasce em 2009, com a intenção de promover, entre a classe das psicólogas e psicólogos e do público em geral, uma discussão mais afinada e voltada para as violências sofridas pelas mulheres, nas suas mais variadas formas, destacar o papel da mulher, o que ela tem o potencial para desenvolver e o quanto, às vezes, ela é calada nesse potencial. E, desde o ano passado, nós temos feito um foco mais específico na violência psicológica que as mulheres enfrentam. Aí eu quero mostrar, apresentar para vocês o nosso último trabalho, que é um folder de violência psicológica que está sendo distribuído para as psicólogas e psicólogos trabalharem em consultório, trabalharem também com o público em geral, principalmente conscientizando das formas mais comuns com que a violência se manifesta na sociedade e que, por estar tão naturalizada no nosso cotidiano, passam muitas vezes percebidas até por nós mesmos. Em conversas com a companheira Janice, nós temos percebido o quanto a própria participação nossa na comissão nos últimos tempos tem feito com que o nosso olhar se desperte para aquilo que é do cotidiano, das relações do dia a dia dentro das nossas casas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos colegas, com os nossos professores na faculdade. Tantas situações em que a mulher é calada, ela é desmerecida, ela é interrompida simplesmente pelo fato de ser mulher, por ser preta, por ser estudante em uma faculdade, e temos aprendido a falar, a erguer a nossa voz, a gritar até, se necessário, para sermos ouvidos. E a minha experiência com a saúde mental, ela já acontece há muitos anos. Eu venho de uma família com algumas pessoas que têm sofrimento mental, e a forma como a nossa família sempre lidou com essas pessoas, de uma forma muito tranquila, e entendendo aquela pessoa como, não como um diferente à parte da normalidade que nós esperamos, mas como um diferente possível, como um diferente de convivência tranquila. E, quando eu chego na academia, depois de 15 anos de trabalho com um grupo de mulheres, a partir de uma formação como doula e acompanhante de parto, eu escolho cursar o curso de psicologia para um referendamento científico maior, para entender e auxiliar essas mulheres que, durante todos esses anos, eu conheci e encontrei na condição de grávida, na condição de recém-parida, e, com tantas questões envolvidas, fui me armar de conhecimento, de saber científico na academia. E aí encontro com a Cláudia, encontro com a Gianice, e vejo uma oportunidade de trazer a experiência que eu vivi com a referência dessas instituições para a comissão. E aí vou fazer estágio supervisionado no CERCAM-AD, também, com o Renato Ávila, já estou no meu segundo semestre trabalhando no AD do Barreiro, e, a partir daí, fazendo um casamento de todo esse meu percurso com mulheres em sofrimento, alcoolistas ou usuárias de outras substâncias, e perceber o quanto, nesse contexto, elas se tornam simplesmente invisíveis. A necessidade de falar desse assunto acontece quando vemos explodir na mídia questões como as da Janaína, lá em Mococa. Houve uma notícia no final de que houve um consenso, mas há um protesto contra isso. Nós sabemos se essa nota vem só por causa de toda a comoção que o caso levantou. E, para esse momento, para contribuir com a nossa discussão, eu trago a experiência das colegas da comissão, que, como eu, estão fazendo estágio em várias áreas, aqui em Belo Horizonte. Eu vou falar da experiência de uma colega que faz estágio no NUDEM, que é o Núcleo de Acolhimento e Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica. E ela, enquanto estagiária de psicologia, foi assistir a uma discussão de caso numa instituição psiquiátrica aqui de Belo Horizonte. E o caso narrado é o seguinte. É uma jovem, uma mulher, que já teve dois filhos, e tem um desejo, demonstra, relata um desejo de ter um terceiro filho, uma família que tem essa condição, tem esse suporte. Só que ela tem uma característica, ela desenvolve, durante a gravidez, uma psicose gestacional. É um estudo onde a pessoa entra em questões com o seu corpo, a materialidade do corpo, e como que essa gravidez, esse outro ser crescendo dentro de si, se manifesta. Não vamos ter aula de psicopatologia aqui. Enfim, ela quer um bebê. Só que, durante a gestação, ela dá muito trabalho. Todas nós já ouvimos, tem mulher que fica com nojo do marido, tem mulher que volta para a casa da mãe, tem mulher que quer comer queijo o tempo todo, e por aí vai. Ela, pela característica da sua doença, ela dá muito trabalho para a família, durante a gestação. Um trabalho impossível de ser manejado? Não, de forma alguma. Mas que incomoda o esposo, um ser poderoso, chefe, rei do lar. E, diante dessa situação, dele não aceitar uma terceira gestação da família e o desejo da esposa, a equipe de saúde da família faz uma proposta para o casal. Porque ela, que é o bebê, ela não quer se submeter a nenhum tipo de intervenção. Ele não quer que ela engravide. Então, senhor marido todo-poderoso, vamos fazer uma vasectomia? Não, de jeito nenhum. No meu, ninguém mexe. E aí a equipe propõe uma laqueadura compulsória com a qual a mulher não concorda, mas, enquanto uma pessoa em sofrimento mental, a sua voz não é ouvida. Ela não tem o direito de ter a sua voz, de ter o seu não reconhecido como verdadeiro. É um caso extremo de violência, sem dúvida. Só que, no contexto da discussão daquele caso clínico, em nenhum momento estava sendo visto com esse perpassar, por esse viés. O que estava sendo discutido ali era a ação da equipe de saúde da família com as articulações necessárias para que isso viesse a acontecer. Por quê? A opção de não submeter a mulher a esse procedimento não estava sendo considerada. E a colega que participava da reunião não conseguiu se fazer ouvir quando a pontuação que ela gostaria de deixar claro era um caso de violência contra a mulher, independente de qualquer outra coisa que também estivesse acontecendo ali. E ela sai dessa reunião nervosa, chorando consigo mesma pela sua incapacidade de se fazer ouvir por ser mulher e por não ter o direito de expressar esse tipo de violência. Não sei se estou conseguindo me fazer entender. O que nós vivenciamos nesse momento são duas violências. Uma contra essa mulher, que queria exercer o direito da maternidade e estava sendo recusada, e outra, da nossa colega, que queria pontuar, queria mostrar essa violência acontecendo, mostrar, chamar a atenção daqueles profissionais de saúde do que havia algo mais envolvido naquele caso e não era, não foi dada a ela essa oportunidade. Por ser estudante, por ser mulher e por chamar a atenção de algo que não era, naquele momento, o crivo do que estava sendo dizendo. Por isso, nós, da comissão, também temos toda a intenção de trabalhar com os profissionais de saúde, porque as pesquisas demonstram que os profissionais da área da saúde mental não estão preparados para ver essas violências que acontecem, para fazer a distinção entre os casos onde a violência acontece, também pelas questões de gênero. Obrigada. Então, vou deixando essas contribuições para não tomar muito tempo das outras falas. Obrigada, Clotilde. Antes de passar para a Lourdes, eu fico pensando assim, eu já estive na prefeitura em contagem, durante oito anos eu fui prefeita, Melissa, e quando eu pergunto para a nossa médica, psiquiatra, doutora Eliane, como é que é a evolução, é porque eu nunca vi tanta gente falando que toma remédio para a depressão. Você vai na escola, é um monte de menino que toma remédio para a depressão. Como é que eu sou um remédio mesmo? Para as crianças que estão hiperativas. É, isso aí. Então, é menino tomando remédio para a depressão, menina tomando remédio para a depressão. Jovens que, sei lá, não se adaptam bem ou estão questionando muito o ensino médio também, quando não são excluídos, abandonam a escola. E quando a doutora Eliane fala que não é depressão, é a vida mesmo que está ruim, eu fico pensando. Estão dando remédio para ver se o povo fica quieto, para ver se não questiona, questiona como é que está a educação lá na escola infantil, como é que está o ensino médio, como é que estão as mulheres dentro de casa, no mercado de trabalho. Então, para aguentar o mercado de trabalho do jeito que é, com a discriminação, com as condições precárias, tem que tomar remédio. Ela não aguenta, não. Ela fica louca lá. Então, para ver se ela convive com o sofrimento e não questiona, enquanto cidadã, os seus direitos. talvez seja muito para amortecer a situação, em particular, das mulheres, porque, se hoje existe um sofrimento maior para todos, em função da piora das condições de vida, da qualidade de vida, para a mulher ainda é mais barra, porque a mulher ainda tem a TPM, tem a depressão pós-parto, tem a tripla jornada. Então, é muito mais difícil de ser suportada e dá-lhe os remédios para suportar ou para ter uma boa noite de sono e dar conta do outro dia. Então, eu fico pensando que é importante a gente fazer esse debate e talvez a gente não tenha aqui, por exemplo, a presença, que eu acho que é fundamental, da Secretaria de Estado da Saúde, para discutir a política de saúde mental, para ter um diagnóstico no Estado de Minas Gerais de como é que anda essa saúde, para ter um diagnóstico de como é que anda a saúde da mulher à saúde mental, que eu acho que é importante, que hoje a gente está abrindo esse debate, mas é importante que a gente tenha uma intervenção no sentido de ter um diagnóstico de quem deveria conduzir a política pública, que é o poder executivo. Então, só faço essa pontuação, porque eu acho que é um debate que nós deveremos continuar, até porque a população está aqui cobrando política pública. Passar a palavra, então, para a Lourdes, que é presidenta do Sindicato dos Psicólogos. Então, gente, boa tarde. Queria cumprimentar a Marília, mulher, psicóloga, nessa mesa. Eu sempre falo isso e repito, nós, mulheres, somos muitas nos espaços sociais, nos espaços de militância, mas nos espaços de poder somos poucas. E, quando a gente encontra uma deputada que faz essas discussões e que está nesse espaço, eu acho que a gente tem que ressaltar isso. Queria dizer também que a minha representação, desde que eu estou no SUS, que eu me formei e estou no SUS, é na saúde mental. E, hoje, eu estou ocupando o espaço, na presidência de um sindicato, no espaço normalmente masculino, que é esse espaço sindical. E represento, no Conselho Estadual de Saúde, o CRP. Então, a minha representação lá, enquanto Comissão de Reforma Psiquiátrica, é na representação do CRP. Bom, eu acho que a gente... Eu fiquei ouvindo as pessoas e falei assim, gente, eu fui e voltei nas coisas que eu queria abordar, porque, na verdade, a gente está falando da luta antimanicomial e a gente está falando das políticas públicas. Se a gente pensar a palavra democracia, luta, história de lutas, são palavras femininas. Então, eu acho que, quando a gente fala de uma coisa tão cara para nós, que é a democracia, e que está sendo, a cada dia, a gente perdendo mais espaço, eu queria, antes de começar, lembrar de duas mulheres que fazem parte da nossa história e que marcou profundamente a história da luta antimanicomial mineira e brasileira, que é a Rosa e Silva, que nós perdemos, fez um ano, o ano passado. E queria lembrar também Marielle, uma mulher negra, jovem, num espaço de poder, que ousou desafiar o poder. e que traz para a gente um certo recado de que mulheres fiquem quietas. O que nós não podemos fazer é ficar quietas. Então, eu queria lembrar a Rosa e a Marielle e dizer Marielle presente sempre. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho que também, talvez pelo espaço que eu estou hoje, que é esse espaço de uma mulher no sindicato, não tem como não deixar de dizer que essa retirada de direitos e essa desqualificação das conquistas que a nossa classe trabalhadora vem sofrendo com esse golpe que aconteceu com a retirada de uma mulher eleita legitimamente no golpe que nós tivemos e que, a partir daí, mudou-se toda a política do Brasil. A partir desse momento, a gente não foi só retirado uma mulher do poder, foi retirada também uma proposta que nós votamos e que essa proposta que hoje está aí não seria a proposta que, com certeza, nós votaríamos e elegeríamos. Essa proposta que está aí hoje é uma proposta de perdas e é uma proposta que a gente não consegue avançar. Eu falo que a gente está em uma trincheira e essa trincheira é para defender o que a gente já tem e que a gente não consegue avançar muito. E, normalmente, nesses momentos, as populações minoritárias sofrem mais. Minoritárias no sentido de poder. Então, a gente vê hoje as pessoas que mais estão sendo prejudicadas são as mulheres, principalmente as mulheres negras, a classe LGBT, são essas populações que a gente normalmente defende nas nossas políticas públicas e sociais. Na perspectiva da luta antimanicomial e nessa possibilidade de avanços e retrocessos, eu tenho que dizer que a maior parte das trabalhadoras hoje que estão no Sul são mulheres. Nós somos... A psicologia é uma profissão que está inserida nas políticas públicas e, a cada dez profissionais, nove são mulheres. 90% também da enfermagem são de mulheres, assistentes sociais. Então, a gente fala um pouquinho nessa perspectiva da mulher nesse lugar da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Quando a gente coloca o cartaz do 18 de maio e também dizer que o 18 de maio aqui em Minas a gente vê aquele desfile com mais de 4 mil pessoas na rua, as pessoas talvez não conheçam e não entendam que esse desfile político-cultural ele começa a ser gestado e realizado no mês de fevereiro e que a gente tem fevereiro, março, até chegar a maio para construir e que esse ano, quando se coloca tantã, atentas e fortes, tantã, sem temer os golpes, atentos no feminino, na questão das mulheres, porque as mulheres são uma das forças mais dinâmicas que a gente tem na sociedade. Então, a mulher, na sua força positivista contra um governo capitalista num Brasil que ocupa o quinto lugar de assassinato de mulheres. Então, foi esse o recado do 18, da luta antimanicomial quando a gente coloca no feminino e dizendo que mesmo dentro dessa perspectiva golpista a gente não vai temer os golpes. Uma outra coisa também, quando vocês dizem da medicalização, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, o sofrimento que muitas vezes não chega nos serviços públicos, porque, quando a gente fala da saúde mental, a gente tem uma perspectiva nos CAPs e Cessãs, de trabalhar com os casos graves e, muitas vezes, quando esses casos graves chegam, a gente não consegue fazer um nexo causal com o trabalho, mas muitas mulheres ficam adoecidas e a gente tem judicializado situações absurdas, por exemplo, em lojas de departamentos, onde as pessoas são obrigadas a os dar fraudão para não ir ao banheiro. aonde o cumprimento de metas, principalmente em call centers, e que a maior parte são mulheres, nesse cumprimento de metas absurdas, onde as pessoas são um número, e que, quando elas não conseguem cumprir as metas, é falado um número, não o nome da pessoa, durante o dia todo, nessas grandes lojas também, número tal, você ainda não cumpriu a sua meta, você chega para pagar uma conta, onde as pessoas te vendem cartão de crédito, e essas são metas que têm que se cumprir, se a gente for olhar a maior parte, são mulheres. Então, eu acho que essa convivência e essa aproximação também com essa medicalização é um ponto que nós vamos ter que abordar, que a gente vai ter que ir com muito mais cuidado, porque existe uma outra questão também que a Ana Marta coloca, essa busca incensante pela felicidade, que é uma coisa nossa, mas existe uma outra coisa que é do poder capitalista, que é essa aproximação do DSM-5 com as indústrias farmacêuticas. Então, primeiro a gente cria o transtorno, aliás, primeiro se cria uma medicação, depois que essa medicação está criada, se cria o diagnóstico e o transtorno. E aí vem a depressão, que está colocada como terceira causa, e aí a gente tem que questionar, porque depressão é um sintoma, é um sintoma que pode estar presente em alguns quadros psiquiátricos, essa depressão também pode vir nesse bojo como vem as viroses, você chega em alguns serviços de saúde, sai com um diagnóstico de depressão, como a gente sai com um diagnóstico de virose ou então de hiperatividade, e aí a gente começa a medicar a população, a patologizar a população, porque, na verdade, a gente patologiza a população, onde você cria situações, e uma situação muito comum, não sei se vocês ficaram tão de conhecimento, mas, em Bento Rodrigues, a população está sendo psiquiatrizada, por quê? Porque essa população tinha casa, essa população tinha um trabalho, eles faziam a cultura da pimenta biquinha, fazia geleia, exportava, e hoje isso não existe mais, num crime anunciado, que não foi, esse crime não aconteceu no dia da lama, ele aconteceu antes, quando a empresa não seguiu os protocolos que tinham que se prosseguir, quando os governos fecharam os olhos para os alteamentos dessas barragens, e hoje essa população está sendo medicalizada, porque essa população hoje está sem casa, está sem trabalho, e aí você localiza na pessoa, no corpo da pessoa, uma ausência de uma política pública, você localiza no corpo dessa pessoa uma falta de criminalização por responsabilidades, e que a gente sabe que isso aí são coisas que talvez a gente não dê conta por tudo que está em volta dessas empresas, enfim. Marta, na verdade, então, você trata o problema como se fosse o problema do indivíduo. Exatamente. Não tivesse que ser resolvido no social, você resolve dando remédio para o indivíduo. Você localiza no corpo da pessoa uma mazela que é social. Então, acho que a saúde mental tem que se ver com isso também, a luta antimanicomial tem que se ver com isso também. Um outro dado que a gente tem, um dos grupos que mais adoecem são os professores, e a maioria são professoras, são mulheres, que trabalham em várias escolas, que deixam os filhos. As mulheres convivem com uma situação crônica, trabalham mais que o homem, tem duas vezes mais o trabalho doméstico, um trabalho doméstico que, às vezes, tem dupla, triplas cargas de trabalho. Quando chega em casa, ela ainda tem que dar conta das tarefas domésticas, que são tarefas que são invisibilizadas, não são contabilizadas. Normalmente, o que se tem nos lares é essa mulher fazendo tarefas de escola, ajustando o horário dela de trabalho de acordo com o horário dos filhos na escola. não estou dizendo isso de forma nenhuma, que seja uma coisa errada, mas dizendo de uma realidade que a gente vive enquanto mulher. E aí, normalmente, esse companheiro chega em casa, muitos não dividem esse trabalho. Quando esses companheiros dividem, é uma fala recorrente, inclusive das mulheres, meu companheiro é bonzinho, reconhecendo nele uma bondade, não uma obrigação. Me ajuda. Me ajuda. Reconhecendo que é uma bondade, mas não é uma divisão de tarefas. Então, essas mulheres, eu acho que fazem parte, talvez, dessas mulheres que chegam no serviço de saúde. Essas mulheres, quando não trabalham fora de casa, que elas trabalham dentro de casa, elas mesmas, elas dizem que eu não trabalho, não trabalho como? Então, é um trabalho repetitivo que não é valorizado. Essa situação crônica de doença, as mulheres são afastadas, a primeira causa de afastamento, eu acho que são doenças ortopédicas, me parece que é isso. Mas, enfim, elas são afastadas, às vezes, porque tem uma lesão, uma ler, elas deixam de trabalhar lá fora, mas elas chegam em casa, elas continuam utilizando as mãos para lavar, para passar, então, elas convivem com essa situação crônica. Eu queria, acho que, deixar um pouco para o debate, mas trazer um pouquinho dessa situação nossa, enquanto trabalhadoras do SUS, enquanto trabalhadoras, enquanto usuários também desse sistema, e dizer também que, nesse momento, a gente vive um grande retrocesso. Aqui em Minas, a gente conseguiu, através do Conselho Estadual de Saúde, fazer uma discussão que manteve a nossa política antimanicomial, mas, nacionalmente, nós estamos com uma política de retrocesso, com uma portaria 3588, que traz, entre outras coisas, o retorno do manicômio para o SUS. A gente tem um aumento de leite, se a gente pegar todos os itens, não dá para discorrer todos agora, mas, se a gente pegar todos os itens dessa portaria, nós estamos trazendo de volta a lógica manicomial. A gente está trazendo de volta uma luta de 30 anos, que a gente conseguiu arduamente, através de vários governos, vários movimentos sociais, de movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, de usuários, e a gente está correndo o risco agora de ver toda essa política sendo desconstruída por uma portaria manicomial, uma portaria que traz para o bojo do SUS a volta dos leites psiquiátricos, do hospital psiquiátrico, que traz a volta dessa lógica excludente e que, talvez, em algum momento, a gente possa discutir aqui esses retrocessos também na saúde mental e, no bojo disso, gente, o desmonte do SUS. Porque, até então, o que a gente tinha eram verbas, por exemplo, do pré-sal na saúde e na educação. Hoje, a gente vê a verba da saúde e da educação indo para o acordo do diesel. Então, a gente tem que começar a pensar no que está virando esse nosso país com esse retrocesso. E, para finalizar, dizer que, felizmente, vai ser um governo curto, mas que, infelizmente, vai deixar grandes marcas na nossa história. Obrigada. Obrigada, Luz. Mas, assim, eu não quero esperar até o próximo debate, porque eu estou curiosa com essa portaria. Se você tiver a condição de falar um pouquinho mais sobre ela, porque, quando eu participei da passeata, eu vi mesmo as pessoas denunciando esse retrocesso, a questão dos manicômios. Significa o quê? Porque o grande avanço que nós tivemos foi esse atendimento nos CAPS, fechamento dos leitos, da internação, somente para casos, de fato, mais graves. Como é que é isso mesmo? Como é que seria marcado esse retrocesso? Eu vou falar, assim, genericamente, só para a gente entender um pouquinho. Eu vou falar de alguns pontos, que são os pontos principais, aí as colegas me ajudam, não sei se esquecer algum. Uma das coisas é a ampliação, porque nós temos uma política hoje que diz o quê? Nós temos os serviços abertos, territorializados, dentro da política de redução de danos e que seja inserido na comunidade. E o tratamento de álcool e outras drogas dentro da perspectiva da redução de danos. Quando essa política vem, ela pega e coloca. Até então, a gente tinha, nos hospitais gerais, o credenciamento de leitos. Isso foi uma batalha árdua, de conferência, porque, se a gente tem o CAPS 1 e o 2, ele não tem a retaguarda noturna, então, é necessário que você tenha uma retaguarda de leitos para que essa pessoa possa fazer o final de semana, à noite, para ele não ter que ir para um hospital psiquiátrico. Só que nós tínhamos em municípios pequenos, de dois a quatro leitos, municípios maiores, só que essa portaria agora, ela aumenta esses leitos de 15% para 20%. Ao aumentar esses leitos, o que acontece? Ela passa do número mínimo de quatro para oito leitos. Então, você pega um município pequenininho, sei lá, de 20, 30 mil habitantes que tem um hospital e que ele poderia credenciar dois leitos. Se ele credencia oito leitos, a gente está quase que fazendo uma enfermaria. Oito leitos no município de 15, 20 mil habitantes. Mais ainda, ela coloca uma taxa de ocupação de 80%. Então, antes, esses leitos, eles eram uma verba prefixada. Então, você fazia o credenciamento, o município recebia aquela verba, independente do número de pessoas que poderiam utilizar aquele leito. Hoje, coloca que tem que ter uma ocupação de 80%. Se não tiver uma ocupação de 80%, ele não recebe a verba de custeiro. Então, o que acontece? O que acontece? Se eu tenho um CAPS que funciona bem e não interna, o município não recebe os 80%. Então, para eu receber, eu tenho que internar. Eu internando, o que eu faço? Eu cronifico e reproduzo a lógica. A outra são os ambulatórios. Os ambulatórios de saúde mental foram criados na década de 80 para tentar dar conta dessa população que a gente mandava para o hospital. Não deu. Os ambulatórios se transformaram em espaços para atender demandas escolares e essas demandas menos graves na saúde mental com uma agenda fechada, onde o caso grave chegava em serviços, eles tinham uma lista até em caderno, não sei com quantas vagas para serem preenchidas, e aí esse caso grave nunca tinha cabimento nesse espaço. Cronificava, não era um trabalho em equipe, era um trabalho individual, enfim. Essa agenda não contemplava os casos graves e esse dispositivo nunca foi financiado, mas eles existem. Existem. Então, a gente, a nossa luta na saúde mental desde sempre foi dizer o quê? vamos pegar esses profissionais que trabalham nesses ambulatórios, vamos colocá-los na atenção primária, nas equipes de NASP, no matriciamento, e vamos deixar o CAPS para ser esse espaço de tratamento. Agora, o Ministério da Saúde, ele coloca um credenciamento e um financiamento para esses lugares. Então, com isso, a gente vai estar incentivando um lugar de cronificação, um lugar onde a pessoa é atendida em 30 minutos, aí o próximo... É um instrumento que pode ser coadjuvante, mas lá na atenção primária, não como um instrumento a ser financiado. Esse é um ponto também. A outra é a inclusão do hospital psiquiátrico na RAPS, porque, até então, o que a gente tem na nossa Lei Carlão, e eu acho que aqui a gente tinha que ver muito em Minas, porque estamos fazendo no Conselho Estadual uma nota aos bolos do Rio de Janeiro, dizendo dessa portaria. Por quê? Porque a nossa lei fala de uma extinção progressiva e responsável dos hospitais psiquiátricos. E aí a gente tinha o tripé da desospitalização, que significava o quê? Eu tenho esse usuário, esse morador, esse paciente aqui, e, no momento que ele é, ele sai desse hospital e vai para uma residência terapêutica, eu incluo ele no programa De Volta para Casa, e esse leito é desativado, ele deixa de existir. Com essa portaria, agora, esse leito continua. Então, ele continuando, a gente também vai estar, de uma certa forma, inibindo a abertura de novas residências, a gente vai estar utilizando aquele espaço. Tem o CAPS-AD4, que é um hospitalzão, na verdade, qual que é a diferença do CAPS-AD3 para o CAPS-AD4. Até agora, eu não consegui ver muita, não. O CAPS-AD3, o SERSAN-3, é aquele onde funciona 24 horas. Eu comecei a falar do 1 e o 2, que não tem o pernoite, a gente usa o leito. Em Belo Horizonte, todos os CAPS-3, onde você tem todo o acompanhamento dessa crise, a gente tem o Superquique, que eu acho que é um dispositivo só de Belo Horizonte, mas, enfim. Com o CAPS-AD4, a gente vai estar inaugurando uma nova era de minos hospitais psiquiátricos, porque a exigência que se faz na portaria é uma exigência muito próxima disso. Então, assim... E outra coisa, não existem recursos novos. São os mesmos recursos que vão ser redirecionados. Congelou? Então, são os mesmos recursos que a gente tinha que vão ser redirecionados para essas mudanças. Então, são mudanças que a gente, com certeza, fere a nossa legislação. Aqui em Minas, fere frontalmente a Lei Carlão. Nós estivemos com o Carlão lá na audiência da Câmara Municipal. Eu acho, assim, talvez trazê-lo para um debate aqui com a gente, para a gente discutir essa lei dele, atualizar essa lei, dizer de Minas, já que Minas é um celeiro de resistência. Nós vamos fazer isso. Já estamos quase finalizando essa carta de repúdio junto com a secretaria, para que essa portaria, que a gente consiga minimamente barrar um pouquinho algumas coisas. É um pouco isso, Marília. Muito obrigada. A situação é grave, gente. Nossa Senhora. Obrigada, Luiz. Marta, que é ativista da luta antimanicomial e referência para a experiência do suricato, que eu já tive a oportunidade, inclusive, de ir lá. Experiência legal. Então, eu vou precisar depois com o teclado, tá? Como é que eu manejo? Então, boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer ao convite, cumprimentar a Marília por essa iniciativa e agradecer ao convite por estar aqui. e vamos aqui tentar a tarefa de dizer sobre raça, classe, o feminismo e a luta antimanicomial, que já foi citada aqui nas falas que me antecederam. Então, vamos lá. Atentas e Fortes, Tantãs, Sem Perder, Sem Perder, ou Sem Temer, Sem Perder, Sem Perder, a Força, a Coragem e Sem Temer os Golpes. O 18 de maio de 2018 trouxe isso, que fala da luta pela vida. A luta antimanicomial é a luta pela vida. A luta pela vida em todos os lugares e para que todos os lugares tenham vida, onde não tem a que se inventar formas e saídas. Enfim, e lutar por uma vida que tenha cores, direitos, oportunidades. Nós estamos falando dos direitos humanos, da recuperação ou da condição dos direitos para todos. Então, vamos ao racismo, que é um sistema que é estruturante e está em todos os lugares e organiza a nossa vida social. Então, vamos falar da população negra, que está na base da pirâmide da nossa sociedade, a sociedade brasileira. A história diferencia os grupos sociais e raciais nos diferentes lugares. Brancos ocupam os principais espaços há 500 anos no Brasil. hegemonia e predominância da população branca, europeus e seus descendentes. É a medicina do século XIX na pessoa do médico Nina Rodrigues na Bahia, mas juízes, literatos, artistas e viajantes contemporâneos desses interrogam o que fazer com essa população após a abolição. E aí, as ciências da natureza, as ciências humanas passam a estudar o povo negro que não veio para cá por livre vontade. E desenvolveram teorias racistas que classificavam e classificam essas populações. E o racismo se sustenta e se elabora nos classificando como subhumanos, primitivos, selvagens, inferiores, sem alma. Constituindo, desse modo, a história do pensamento social brasileiro, sustentando a premissa de que africanos e seus descendentes, os indígenas e seus descendentes são considerados inferiores devido a características físicas. Os 130 anos de abolição não representam nada historicamente. Foram mais de 500 anos de submissão e dominação. Depois da escravidão, o racismo, ele não foi superado. Constata-se nos números, nas pesquisas e em determinados espaços sociais. E continua, de todas as formas e de todas as maneiras, vivo. Da história, o que não se sabe. O tráfico de negros de várias regiões, de várias civilizações e vários espaços da África submeteram os povos que foram arrancados de lá, dos seus territórios vivos, e os transportaram através do Atlântico. Mesmo considerados mercadoria, essa mercadoria não era protegida. As pessoas foram arrancadas do seu solo. Todas. Inclusive, de civilizações anteriores à civilização europeia, no que diz respeito à matemática, à arquitetura e por aí afora. E aí, os livros, eles ainda omitem essa história. E a gente vai, então, encontrar um fenômeno chamado epistemicídio. Além da morte física naturalizada, também nos matam, dia a dia, através da negação corporal, da estética, pelo nosso modo de ver e apreender o mundo. E, principalmente, pelo desconhecimento, por exemplo, de algumas mulheres, referência na luta, como Cotirene, Dandara e por aí afora. Mulheres que a historiografia oficial não nos revelou, não nos é dado o acesso a esse conhecimento. Acontece, então, a morte do conhecimento produzido por nós, do nosso pertencimento, da nossa referência, da nossa vida. O ponto de vista científico dos brancos nos classifica. Trata-se de uma forma perversa de como perpetuar o racismo e é eficiente e operante. E, para abrandar a dureza desse processo, nos deparamos com Gilberto Freire e sua pregoada ideologia do branqueamento na sua obra Casa Grande e Senzala. No Brasil não há racismo ou ele é brando. Está dado, então, a partir daí, o mito da democracia racial. E como combater algo que afirma não existir? Há dúvidas ou certezas entre nós e isso nos divide. Há uma premente necessidade de reconhecê-lo, de enfrentá-lo para superá-lo. E agora nós, mulheres negras? Além do fardo, da escravidão, nós, mulheres negras, acumulamos o tripé raça, gênero e classe. Falar desse lugar é muito difícil. Homens negros também sofrem racismo. Nós, mulheres, acumulamos o sexismo, o machismo e o paternalismo. Na pirâmide social, na pirâmide social, no alto da pirâmide, o homem branco e cristão, logo abaixo dele, a mulher branca, toda mulher é igual e é a que nos dividimos. A mulher branca e a mulher negra e o feminismo. O lugar de opressão e privilégios e privilégios são diferentes. Isso foi dito aqui. Logo abaixo da mulher branca, o homem negro e abaixo do homem negro, a mulher negra. E, em termos estruturais, nós continuamos no mesmo lugar social. Continuamos sendo vistas como no período da colonização. Podemos estudar, podemos destacar em diferentes aspectos. Para a sociedade, a nossa representação social é a mesma. Racismo e sexismo na sociedade brasileira, é um texto que a gente sugere da Lélia Gonzalez. Os lugares sociais. Viemos ao mundo para servir socialmente o outro ou para servir sexualmente o outro. Nos cabe o lugar da doméstica ou da mulata, tipo exportação. Benedita da Silva foi chamada de macaca no parlamento. Michelle Obama é outra macaca. A violência racial, a violência do machismo e do sexismo. Então, tripla violência. Gênero, raça, sexo. desigualdade interligadas, incômodo das relações, servilismo social e servilismo sexual. Instala-se um imaginário perverso que influencia as escolhas dos homens, também os homens negros. Branca para casar, negra para fornicar. A hipersexualização, a hipererotização da mulher negra. É nesse ponto que se dá o preterimento da mulher negra, inclusive pelo homem negro, como fruto da violência da pirâmide social que fundamenta as escolhas. Racismo que se manifesta na imagem não é a parceira ideal para o casamento. A mulher negra não foi feita para a afetividade, para ser amada. A subalternidade, criar o filho do casamento sozinha, pois o homem parte para o lado mais fácil. o homem negro desconectou, influenciou nossa solidão. Mulherengos não constituíram relacionamentos afetivos durável ou estável. Vamos chamar de poligamia masculina negra. E o peso de estar sozinha? O racismo que mutila a nossa identidade. E a mídia reforça isso de uma forma muito rápida. Sem respeito, sem amor. E como precisamos viver de amor? Quais as formas, então, de resistir? Como tornar tudo isso visível? Nos organizando. Pensar outros caminhos, construir outras saídas. Entender a dinâmica das relações afetivas é um texto que a gente sugere da Diva Moreira. Criar aspectos de sociabilidade entre nós. Criar espaços, outros espaços de sociabilidade. Pensar a desigualdade de gênero imbricada com a desigualdade de classe, bem como o racismo imbricado ao sexismo. Empoderamento estético e empoderamento afetivo. Criar novas relações sociais, falando e nos posicionando. Sobre a violência física, a violência simbólica, sem nos fazermos vítimas da solidão. Quando a gente se organiza, vai criar-se um incômodo, claro. Empoderamento político e ousadia. A possibilidade de cotas para as mulheres negras sair das malhas da opressão, nos organizando, definindo necessidades, pautas, politizando. Uma forma de conhecer o racismo é a gente se amar. A solidão dói. Esperamos que a gente possa dar conta e atravessar a dor. Você precisa ver em torno que tem mais gente aqui e ali como você. A luta antimanicomial, voltando, na perspectiva feminista, raça e classe. Vamos lá. Uma vendedora. Seguindo. Maternagem? De onde veio isso? Essa imagem é forte, que é o lugar do corpo objeto da mulher negra. E estamos e somos. Seguindo as imagens, onde está isso na história, onde está isso hoje? resistência. 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 A mulher do fim do mundo. Aquela imagem chocante. Resistência. Resistência e luta. resistência e luta. Resistência. Resistência. Somos. 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 Somos também. Somos. Marielle em cada morte. Somos. 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 Por uma sociedade sem manicômios. muito obrigada nós vamos nós já ouvimos todas as nossas convidadas e eu pergunto as pessoas que estão na plenária se alguém quer perguntar se posicionar tem alguém? por favor, Larissa pode ir as duas uma após a outra Larissa é subsecretária do governo do estado para assuntos de gênero boa tarde a todas gostaria de saudar essa mesa maravilhosa saudar Marília pelo trabalho excelente que vem sendo feito aqui na comissão reafirmar a importância dessa comissão para todas as mulheres mineiras essa comissão tem dado um exemplo muito importante para todas as mulheres do país em termos de organização e luta a partir do legislativo é um espaço muito importante e para nós que temos acompanhado o trabalho da comissão receber essa mesa que trata da saúde mental das mulheres sobretudo das mulheres negras é um marco na nossa história pois temos tido poucos espaços de poder parar e refletir sobre esse encontro entre as relações raciais e de gênero e a saúde mental e é tão importante fazer esse debate é tão importante fazer essa luta na prática esse encontro já tem se dado através dos nossos corpos através da nossa presença através do que é a beleza do 18 de maio e do processo de construção mas estar aqui hoje para nós é um marco importante que representa o quanto nós ainda temos que lutar realmente muitas mulheres têm vivido e sofrido muito por causa do racismo e o adoecimento mental que o racismo gera é algo brutal mas o o adoecimento que as nossas instituições têm provocado a partir das suas perspectivas racistas e patriarcais naturalizadas tem aprofundado esse sofrimento e eu acho que é desse ponto que a gente precisa avançar do comprometimento de cada instituição no caso eu falo a partir do governo do estado nós enquanto governo do estado precisamos nos comprometer ainda mais aprofundar o nosso compromisso para o enfrentamento do racismo e do machismo que estão naturalizados nas nossas instituições gerando tanto adoecimento e tanta dor que sigamos lutando juntas muito obrigada Larissa se identifique por favor boa tarde a todas e todos eu sou Cláudia Natividade do Conselho Regional de Psicologia eu estou aqui em êxtase com a mesa gostaria de parabenizar todas falas muito importantes muito profundas e parabenizar também a Marília que sempre nos apoia em todas essas temáticas relacionadas às mulheres e muito especificamente nessa temática que foi citada aqui na mesa que tem sido recorrente aqui na nossa história de Belo Horizonte que é a retirada de bebês ou o que a gente tem nomeado aqui também como um fenômeno das mães órfãs é muito importante ter esse espaço de fala aqui porque a gente tem que dar os parabéns a Marília que junto conosco com vários outros atores e atrizes do movimento social em um momento em específico uniu forças para que a gente pudesse derrubar a portaria que era um grande problema que vivíamos aqui esse momento da judicialização desses casos mas essa luta obviamente ela não está fechada ainda eu sempre digo que provavelmente em um futuro próximo nós vamos pagar o preço dessa violação de direitos humanos que nós estamos assistindo no momento em que essas crianças retiradas dessas mães e colocadas para adoção vão voltar até nós e perguntar o que aconteceu conosco nesse momento histórico e a gente vai ter uma história para contar não uma história boa mas realmente uma história muito triste mas também uma história de luta e uma história que não termina com tudo o que nós fizemos até agora eu gostaria de dar com isso duas notícias rápidas que a despeito de termos vivido essa problemática intensamente aqui em Belo Horizonte essa pauta ela foi enviada para o Conselho Federal de Psicologia porque este é um fenômeno que acontece no cenário nacional de uma forma bastante marcada e nesse sentido o Conselho Federal de Psicologia a partir de um GT que é o GT Políticas para as Mulheres se comprometeu a formular uma nota técnica orientativa para profissionais da psicologia no manejo desses casos casos realmente bastante complexos mas que a gente entende que o maior atravessamento tem a ver com essa maternidade idealizada que é colocada e reforçada a todo tempo para a gente e a outra notícia que eu gostaria de dar aqui é que o Conselho Federal de Psicologia juntamente com o Ministério Público Federal e o Mecanismo de Combate à Tortura Nacional organizaram em outubro do ano passado junto com os CRs regionais visitas às comunidades terapêuticas e lança hoje tem uma transmissão online agora começou às 3 horas da tarde esse relatório nacional das comunidades terapêuticas que vem apontar mesmo os desafios que temos ainda relacionados à luta antimanicomial as comunidades terapêuticas elas são manicômios reformados elas se apresentam como manicômios reformados e a gente tem que tratar muito disso e gostei muito da fala da convidada quando ela disse que a luta antimanicomial não é só a luta contra uma instituição em si mas também a partir de uma lógica e aí nesse sentido a pauta das mulheres se faz também muito importante para somar com todas essas questões com as quais a gente está lidando obrigada obrigada Cláudia mais alguém por favor Boa tarde a todas e a todos meu nome é Gianice sou estudante de psicologia do décimo período também faço parte da comissão comissão mulheres e questão de gênero do CRP eu queria pontuar três coisas achei maravilhoso o debate atualmente eu faço parte de dois serviços da rede de saúde mental estou há um ano numa residência terapêutica onde eu faço o acompanhamento terapêutico e sempre me questionava o trabalho das cuidadoras mas não na perspectiva que a nossa convidada trouxe e é um debate que eu quero levar para a residência porque realmente gente é um trabalho muito difícil elas cuidam da casa fazem comida limpam a casa levam eles para consulta tem que ter todo um cuidado e manejo para eles não entrarem em atrito entre si ou machucar ou quebrar algum objeto e se acontece isso elas são cobradas e o adoecimento é muito alto a rotatividade do serviço é muito alta e em sua maioria para não falar todas as cuidadoras são mulheres eu faço estágio no CERSAMI e no CERSAMAD e eu acho que a gente está precisando levar o debate o recorte de raça classe gênero para esses espaços para além da questão subjetiva geralmente a gente reúne para discussões de casos na rede e o que eu tenho presenciado é as discussões mais voltadas para os casos clínicos e às vezes não é trabalhado e levado a consideração eu me silencio também por ser estudante ainda e por estar no meio de pessoas que em sua maioria compartilham do mesmo pensamento e a terceira coisa que eu queria falar eu tenho acompanhado um caso no CERSAMAD onde que teve a retirada compulsória do bebê dessa mãe tem acompanhado essa mãe eu estou sofrendo muito com o caso porque é um caso de muita injustiça a mãe não faz uso prejudicial de álcool gente nem de outra droga ela fez um uso muito pontual preocupada com esse neném com esse bebê falou para a médica que tinha feito o uso e automaticamente ela já saiu da maternidade sem essa criança e o caso a criança dela já está com mais de um ano e o prazo para ficar na casa do bebê é até um ano e seis meses então a gente está correndo contra o tempo com o prazo de seis meses para estabelecer todos os acordos que a promotora do caso colocou para ver se a gente consegue a guarda da criança de volta e se a gente não conseguir é uma retirada definitiva essa criança vai para a adoção e tem mais uma violação nisso tudo na hora que a gente vai na casa do bebê eu fui na casa do bebê com ela e as cuidadoras questionam muito porque que a mãe vai pouco ou quando vai fica pouco rotulam demais essa mãe e eu tive a oportunidade de falar do sofrimento dessa mulher que teve o bebê retirado quando vai visitar e não pode levar o bebê embora e que muitas vezes evita de estar lá ou de visitar para não estar em contato com essa dor ou com esse sofrimento que não quer dizer que ela não ame ou não queira essa criança ou não tenha um cuidado com esse bebê então a gente está na luta agora de tentar ela tem ficado no serção porque ela está sem moradia e a gente tem tentado articular uma casa para ela morar ou conseguir um aluguel um abrigo e tem mais um detalhe não pode ser qualquer abrigo tem que ser um abrigo onde o juiz a promotora reconheça como uma moradia e tentar arrumar um emprego um trabalho para ela para o companheiro para ver se a gente consegue resgatar eu estou me sentindo assim está chegando próximo da audiência e ela assim num sofrimento intenso gente é assim é muito triste eu queria agradecer mesmo todas as contribuições e contar com o apoio de vocês de toda a rede para a gente continuar nessa luta nessa batalha como essa questão que várias pessoas colocaram nós de fato tivemos como a Cláudia apontou aqui uma conquista importante porque aqui o sequestro dos bebês ele estava respaldado por uma normativa do Tribunal de Justiça que modificou que decretou vamos dizer assim que as maternidades públicas e privadas mas só valia para as públicas deveriam comunicar não através do conselho tutelar mas diretamente na Justiça as situações de mães em situação de vulnerabilidade todo e qualquer tipo de vulnerabilidade não é só droga pobres também negras também negras pobres e com uso de drogas lícitas ou ilícitas então muitas mães tiveram seus bebês sequestrados respaldados por essa normativa do Tribunal de Justiça então através da nossa do nosso debate da nossa articulação política aqui na Comissão de Mulheres nós procuramos o Tribunal de Justiça e chegamos inclusive até a ministra Carmen para denunciar o problema que estava aqui em Belo Horizonte e que hoje depois eu fiquei sabendo que é uma realidade quase que nacional não sei se com normativa igual em Minas estava existindo mas o fato é que a gente conseguiu revogar essa normativa e hoje portanto é pelo menos deveria ser assim que qualquer mãe e criança que esteja em situação de vulnerabilidade o acordo é que passa a ser um intermediado através do Conselho Tutelar ele aciona a rede protetiva da Prefeitura no caso de Belo Horizonte para que essa mãe e essa criança seja protegida pelas políticas públicas municipais então deve ser assim nós estaremos nossa luta não acabou mesmo tendo revogado essa normativa a gente tem denúncias em várias situações e essa questão que você relata me preocupa talvez fosse o caso da gente entrar também para conversar com a Prefeitura de Belo Horizonte no sentido de garantir as condições porque é a mãe que é culpabilizada a mãe é pobre e a culpa dela ser pobre é dela então vamos tirar o filho dela porque ela é pobre ela não tem casa ela não tem emprego ela mora na rua tem raça classe então eu acho que era importante Daniela a gente conversar com a com a Prefeitura de Belo Horizonte para garantir a rede protetiva no caso dessa senhora para que o seu direito de ser mãe e o direito do filho ou da filha não sei se é menina ou menina é menina que ele tenha o direito de ficar com a mãe para atender os condicionantes do Ministério Público mas nós estaremos continuando essa luta nós vamos fazer visita aos abrigos na segunda-feira que horas que vai ser? as 14h30 quem quiser nos acompanhar nós estaremos fazendo visita a dois abrigos municipais justamente para verificar como é que é o atendimento para verificar as políticas de adoção porque a gente também é importante colocar que a gente suspeita que toda essa política ela foi no sentido de estimular a adoção ou garantir as melhores condições para adoção violando direitos violando direito da mãe direito da mulher e violando direito da criança então infelizmente no Brasil pelo menos vou falar daqui essa é a nossa realidade mas a gente está atento a essa questão e a gente vai se envolver nessa luta dessa criança e nessa luta dessa mãe tá? o que é isso aqui? ah tá então eu acho que era importante estar esclarecendo isso e atenção aí a todos aqueles que nos ouvem pela TV Assembleia qualquer denúncia qualquer situação que esteja colocada a gente está aqui pronto pronta para acolher e dar os encaminhamentos necessários mais alguém quer se colocar? não? então eu passo a palavra agora para Melissa para dar o encerramento mas antes Melissa eu queria dizer para todas as nossas convidadas que e também para aqueles e aquelas que estão aqui que eu acho que a gente abriu o debate né? eu não tinha conhecimento da complexidade assim sinceramente não tinha né? eu falo que essa comissão ela me me checa muito porque são mulheres do plural mesmo né? mulheres negras mulheres brancas mulheres pobres mulheres de classe média mulheres ricas né? cada uma com a sua dor né? sindicalistas sindicalistas mulheres trans né? cada uma com a sua dor sua especificidade e que essa comissão tem discutido e eu tenho aprendido muito a tratar essa mulher né? como mulheres porque se a gente universaliza a gente corre o risco de invisibilizar invisibilizar várias questões e não traçar uma política no enfrentamento para os problemas que as mulheres vivem não só no nosso estado mas no nosso país e no nosso mundo então a proposta que eu faço para todas que estão aqui e quem quiser participar da gente tentar promover algum tipo de encontro informal para a gente dar continuidade quer dizer problema da saúde mental né? que é o tema do nosso debate aqui hoje e as mulheres como é que a gente pode aprofundar? eu sinto o seguinte que a gente iniciou mas para mim ainda está muito está muito superficial sabe? eu acho que assim a gente deu o primeiro tiro né? como é que a gente poderia aprofundar esse debate né? envolvendo os familiares né? que já tiveram a oportunidade de estar aqui hoje pelo menos duas famílias né? como é que a gente pode envolver as unidades de saúde os usuários as usuárias então da gente pensar porque se a saúde está pedindo socorro a saúde mental eu acho que está na situação mais grave não é? há pouco tempo eu estive no interior e eu fiquei muito deprimida entre aspas é? lembrando aqui a situação que você colocou porque eu visitei uma casa onde lá tinham em torno de 20 pessoas homens e mulheres com vamos dizer assim sofrimento mental e a única assistência que eles têm além da comida são os medicamentos e ficam lá internados lá né? sem incomodar a cidade né? até morrer né? então sem nenhuma sem nenhum direito ao lazer sem nenhum direito à arte sem nenhuma assistência convivência socialização e assim que talvez por isso que eles querem que volte os manicômios né? para isolar e não incomodar os ditos normais desse sofrimento que muitas vezes não está nele né? está na vida que as pessoas levam né? então eu sinto aqui que a gente deu um pontapé inicial Melissa mas eu acho que a gente deveria sentar construir um grupo de trabalho se unir aos grupos de trabalho que já existem aí na universidade na secretaria de saúde né? nos intelectuais que a gente forme um grupo de trabalho quem quiser participar para a gente ver como é que a gente continua né? esse debate e como é que a gente avança no sentido de solucionar porque o que o que as pessoas quando vem aqui quando nos procuram é e aí? né? como é que a gente soluciona o seu sofrimento o sofrimento do seu irmão sofrimento da senhora sofrimento da sua filha né? como é que ela vive né? como é que vocês vivem né? então quem quiser participar desse grupo de trabalho viu Daniela depois você organiza esse grupo para a gente ver como é que a gente continua você ainda quer falar alguma coisa? no microfone por favor em 2006 quando você iniciou lá como prefeita foi a melhor equipe que tinha da saúde mental que eu eu pude participar da passeata do dia 18 de maio da antimanicomial né? quando a gente fala antimanicomial não quer dizer que eu tenho que ficar encarcerado né? quando a gente fala que é para ir para casa mas que desse segmento naquele tratamento que era que estava dentro do hospital e não tem esse segmento Marília é o que nós estamos cobrando o trabalho é maravilhoso só que o segmento quando vai descentraliza para os municípios é onde está falhando sabe? não é isolar não é isolar mas também não é entregar para as famílias e falar toma que o filho é seu ou que a filha é sua é realmente é o que nós estamos lutando igual hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a Ellen que era da equipe sua que ela esteve na nossa casa hoje eu disse para ela Ellen foi a melhor equipe que tinha na época que é onde era a unidade 16 que teve em dezembro ter uma festa de Natal eu ao invés de prestigiar eu fiz uma desabá chorar 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 porque tinha uma equipe tinha um grupo de pacientes que estava um grupo de músicos na verdade eles tocando eu chorando eles tocando eu chorando porque estava maravilhoso a equipe que eram pacientes da saúde mental que era bem trabalhado o emocional junto com a família a gente sempre teve parceria com os psicólogos que eu falo que na sua época que teve no seu primeiro mandato que a Marisa e no segundo mandato a Jane a gente tinha uma saúde melhor a gente tinha total apoio então quando acontecia de ter um imprevisto de ela entrar de férias a gente falava meu Deus a Jane entra de férias e aí o que a gente faz que era nosso braço direito nosso ombro nosso acolhimento que sempre ela nos ouvia também que primeiro ela ouvia a família depois eu ouvia o meu irmão e depois entrava o meu irmão era a família completa no consultório e ela também então era aquela parceria com a psicóloga então ela fazia parte do nosso cotidiano e da nossa família é aí que a gente entra que eu disse que você uma mulher de fibra tem uma voz forte na luta no coletivo das mulheres que eu sempre falo a Marília ela me representa porque quando ela vai para a rua ela vai em nome de todas e quando ela fez aquela passeata eu até falei assim meu Deus é um caso tão complexo que eu entendo que a luta antimanicomial é para ela não ficar encarcerada mas nós estamos sozinhos falando na rede municipal que nós não temos aquele segmento sabe Marília foi aonde que eu falei com meu amigo eu preciso que que a Marília nos ouça porque é um caso muito complexo que a gente precisa sim que eles estejam na nossa casa que ele tenha o tratamento é diurno igual ela citou aqui que infelizmente é para ser as 24 horas tem que projetar no documento que tem que ser então é isso que a gente deseja que dê aquele segmento do paciente na nossa casa de noite independente assim entre aspas se estiver em crise lógico que não tem não tem como que lá em casa quem quiser ver tem porta amassada tem armário amassado e a gente mesmo assim a gente com todo amor a gente tentando ainda fazer com que o Capes entenda que ele não estava no momento de ir para casa você podia só registrar aí no microfone porque as notas aqui gráficas vão ser enviadas para a prefeitura isso você podia colocar o nome e o endereço para que eles possam para tomar providência para o conhecimento sabe Marília ele está no Capes Eldorado então assim desde quando qual que é o nome dele? Irã José Messias Rodrigues desde quando Irã José foi remanejado para o Capes Eldorado nós estamos enfrentando o problema com a resistência dos profissionais né porque ele tem aquela ele tem aquela crise assim é instabilizada ao momento que ele está tranquilo ele já está em crise é ali perto do Helena Guerra? é né então assim é um lugar que eu acho assim muito triste porque às vezes as pessoas lá fora passam percebem aquelas cenas assim que a gente considera que é desumano e aí questiona né para a família por que a família deixa o paciente daquele jeito mas não somos nós né ele precisa de um tratamento e à tarde ele volta para casa o que a gente está questionando Marília com o município com a secretária no caso com a coordenadora geral da saúde mental que ele não é que ficou acordado na sua época né de prefeita que Irã José não sairia do Capes pela questão do CID né pela gravidade do CID que ele que tem então com essa nova gestão eles passaram por cima das leis é o que a gente nós estamos lutando porque quando a crise ele vai durante o dia e retorna para casa à noite e aí com o acordo da família né todo mundo sentando no debate à medida que vai amenizando as crises vai diminuindo os PDs ele estava só um dia Marília o que a gente o que a gente pede o que a gente porque meus pais são idosos a gente trabalha é que ele ele vai uma vez ao mês só e eles estão só para fazer a avaliação clínica com o psiquiatra com o psicólogo com a equipe e eles estão fazendo essa resistência né então é muito complicado pelo pelo CID que ele tem porque não é não é uma doença tranquila que ele tem alucinações ele tem delírios ele agride é isso que a gente não quer que ele já foi atropelado ele já foi esfaqueado ele já foi agredido na rua no momento de crise portanto a gente tem os os laudos periciais que está na promotoria e a gente pode comprovar isso sabe mas a luta para eles ficarem encarcerados jamais só que tem que ter aquele segmento a política pública ela tem que trabalhar o segmento né o pós a saída de um hospital no mais muito obrigada isso vai ser encaminhado tá bem aliás todos os requerimentos que eu disse aqui ao ministério público à prefeitura todos serão ao conselho municipal de saúde tudo isso vai ser relatado e pedido de tomada de providências tá bom Melissa bom agradecer mais uma vez desejar que essa primeira conversa abra e tenho certeza que vai abrir muitos espaços queria agradecer todas as colegas de mesa queria fazer um agradecimento em especial para a Marta fiquei aprendi fiquei muito tocada com a sua fala eu acho que é muito importante que nós mulheres brancas saibamos nosso lugar nessa luta que é um lugar de privilégios e por isso também tem que ser um lugar de maiores desdobramentos né para que a gente possa fortalecer as mulheres negras eu acho que você conseguiu falar em pouco tempo sintetizar muito bem questões fundamentais né e quando eu digo que talvez a gente tenha demorado a falar desse tema sem dúvida nenhuma isso já estava muito visível nos manicômios né mas demorou para a gente falar disso diretamente e acho que é muito importante que a gente possa falar e construir recursos e subsídios para que a gente possa fortalecer eu penso as mulheres negras em especial e as mulheres trans que são as mulheres mais invisibilizadas nesse processo né então desejo boas trocas nesse grupo de trabalho fico à disposição para ajudar no que for possível acho que a convocação e a escuta de mulheres usuárias e familiares e das companheiras trans sem dúvida nenhuma vai ser muito importante são as mulheres que costumam não estar tão presentes nesses espaços e eu acho que são as melhores para falar por si mesmas e ajudar a gente na elaboração e concretização de políticas públicas de fato antimonicomiais né então é isso estou à disposição para poder colaborar mesmo que de longe no que for preciso e possível agradecer mais uma vez e parabenizar esse espaço espero que a gente continue e se reveja mais vezes nessa luta por uma sociedade sem manicômios muito obrigada potencializar a nossa intervenção na defesa de um mundo e um Brasil e uma Minas Gerais sem manicômios né bom agradecer então a presença das nossas convidadas claro é rápido gente é só porque eu acho que não pode faltar mesmo sabe eu acho que nenhuma de nós mencionou uma coisa fundamental para a luta feminina que aconteceu que foi a aprovação do aborto descriminalização do aborto na Argentina né eu acho que não pode passar batido né acho que a gente tem que lembrar assim que nós estamos aqui defendendo o direito ao exercício da maternidade eu acho que esse direito requer necessariamente para que ele faça sentido um direito prévio que é o direito à escolha da maternidade né antes de antes de exercer o direito de ser mãe a mulher tem que exercer o direito se ela quer ser mãe ou não né e eu acho que no Brasil na América Latina em geral a gente tem um pudor a gente tem a gente tem problema para discutir a questão do aborto por causa da religiosidade por causa não podemos ter gente o direito da mulher a dispor do seu corpo inclusive através do aborto dentro da lei com garantias legais com proteção da assistência pública é uma bandeira ineliminável da agenda das mulheres né eu acho que a gente não podia concluir o evento sem lembrá-la né só para completar principalmente pelo número de mulheres que entram no quadro de sofrimento mental em decorrência de fazerem algo que é direito delas mas do qual elas são alienadas e pior são taxadas de criminosas muito bem lembrado pertinente e é um debate que nós temos que aprofundar também nessa comissão obrigada convite gente é um convite e ele é muito importante porque em 2016 o conselho estadual de saúde eu sou conselheira estadual de saúde também e coordeno a comissão estadual de reforma psiquiátrica como eu já falei na representação do CRP e aí em 2016 nós fizemos foi apresentada para a gente a política estadual de saúde mental uma política robusta uma política onde determina quais são as competências do estado da gestão enfim do estado dos municípios e aí a gente aprova essa política fazendo um considerando que vira uma resolução e que fala que todos os serviços de saúde mental no estado eles têm que ser públicos dentro da lógica da redução de danos dentro da política de saúde mental da reforma psiquiátrica antimanicomial inseridos na comunidade bom enfim e a Cláudia já colocou na vistoria participamos aí das vistorias das comunidades terapêuticas que o estado na época também fez uma vistoria e traz para a gente um relatório também para o conselho estadual aonde em maior ou menor grau sempre tem violação de direitos humanos nesses lugares supostos de tratamento bom enfim a gente aprova essa resolução dizendo que o dinheiro público o financiamento público do estado de Minas Gerais tem que ser direcionados para serviços públicos estatais não adianta ser público tem que ser estatal e aí quando foi em março final de abril março abril fevereiro abril aliás o estado queria fazer um novo edital para credenciamento de comunidades terapêuticas dentro do programa Aliança pela Vida desrespeitando a nossa resolução aí nós fizemos uma plenária e conseguimos aprovar nessa plenária e o estado reafirma a posição dele de uma política de saúde mental antimanicomial volta atrás não abre o edital e aí a gente dentro desses encaminhamentos dessa plenária do conselho um dos encaminhamentos foi fazer uma audiência pública na assembleia e essa audiência pública de uma forma porque a gente estava falando de violação de direitos vai ser puxada pela comissão de direitos humanos Marília é uma das convidadas Marília a gente está com a relação aqui e que vai falar sobre a política estadual de saúde mental sobre a ótica dos direitos humanos vai ser dia 28 semana que vem 9h30 da manhã pela comissão de direitos humanos então é o momento é o lugar para a gente fazer essa discussão porque a gente não está questionando aqui o papel das comunidades terapêuticas mas sim o papel dessas comunidades terapêuticas dentro do SUS e em Minas Gerais essas comunidades terapêuticas 28 é quinta-feira então assim existe uma decisão política de que as comunidades terapêuticas em Minas Gerais não vão ser financiadas com verbas públicas e aí eu queria deixar esse convite aí para que as pessoas nos acompanhem nessa audiência e já antecipando o convite Marília você é uma das pessoas que está na nossa relação de convidados está certo? Obrigada eu não sei não mas eu acho que eu vou estar viajando mas a gente vai acompanhar esse debate eu acho que eu viajo 28, 29 mas para o interior mas a gente vai acompanhar esse debate e certamente não faltarão oportunidades para a gente fazer o debate aqui na nossa comissão também tá bom? gente então muito obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e todas convoco os membros para a próxima reunião extraordinária e determina e determina e aí A CIDADE NO BRASIL